Bom dia a todas e todos. A gente já vai começar a nossa audiência. Só primeiro justificar o pequeno atraso. A gente hoje teve mais um dia de um certo engarrafamento. Também segunda-feira aqui as atividades começam a atrasar um pouco mais. A gente tem recebido mensagens de alguns convidados, de algumas pessoas que haviam ajudado a construir esse espaço. Dizem que estão chegando, mas a gente já chegou a um ponto de atraso que começa a comprometer o andamento dos trabalhos. Então vamos dar início e quem puder vai chegando. Tá bom? Então, vamos começar. Bom dia a todas e todos. Temos, às 10 horas e 40 minutos, do início, a audiência pública da Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, com o tema a Lei Estadual 9.822, de 2022, e a Agricultura Ecológica no Estado do Rio de Janeiro. Inicio essa audiência agradecendo aos deputados Valde Seaza e Jair Bittencourt, que mesmo não podendo estar presentes, nos ajudaram a organizar essa audiência, entendendo a premência desse debate, para que a gente, de fato, consiga tirar do papel a Lei 9.822 e fazer com que a gente tenha mais recursos para fortalecer a agricultura agroecológica no Estado do Rio de Janeiro. Agradeço também ao conjunto dos movimentos sociais, das entidades da sociedade civil, que tem nos ajudado nessa caminhada, tanto pela formulação, para aprovação da PEAPO, da Lei 9.822, quanto também na realização dessa audiência pública. Antes de convidar para compor a mesa, eu queria destacar que a gente tem uma série de movimentos e de autoridades aqui presentes que não caberiam todos na mesa. Então, a gente vai chamar alguns para fazer essa composição e todos se sintam convidados também para estar aqui conosco, numa mesa estendida, porque a ideia é justamente fazer esse debate entre a Assembleia Legislativa, sociedade civil e poder público sobre os desafios para a agroecologia no Estado do Rio de Janeiro. Então, eu quero começar chamando aqui para compor a mesa. o subsecretário de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro, o senhor Leonardo Pinto. Bom dia, obrigado pela presença. Também quero convidar para fazer parte da mesa aqui conosco o diretor-presidente da EMAT-Rio, o senhor Marcelo Monteiro da Costa. Bom dia, obrigado pela presença. Quero convidar também para fazer parte da mesa conosco a Maria Bernadette de Castro Montessanto, da Articulação Agroecológica do Rio de Janeiro, a Berna. Obrigado, Bernadette de Castro Montessanto, o senhor Paulo Marques. Muito obrigado pela presença. Quero convidar o senhor Nelson Teixeira, superintendente da CEAPA, Supre de Desenvolvimento Rural Sustentável. Obrigado, Nelson. E o José Teixeira, do Movimento de Pequenos Agricultores, também representantes do Movimento Social. Eu vou ler aqui uma série de outras autoridades e representantes do Movimento Social aqui presentes, que também a gente vai gostar de ouvir ao longo da audiência pública, mas que a gente está com a mesa aqui já completa. Destaco aqui a presença do André Dutra, chefe adjunto de transferência de agricultura da Embrapa Agroindústria de Alimentos, do Silvio José Elia Galvão, diretor técnico da Pesagro Rio, do Marconi Bezerra, coordenador técnico da ABIO, do Nicola, assessor de comunicação da EMATERRIO, da Cristina de Brito Ribeiro, coordenadora da ABIO, do Breno Machado Bravo, superintendente da AGRIO, também uma instituição que vai ser muito importante nesse debate todo. Eu agradeço a presença. Bem-vindo. Do Jorge Antônio da Silva, engenheiro agrônimo, diretor dos Sindicatos Engenheiros do Rio, da Sônia Latigê, assessora do gabinete da enfermeira Rejane, bom dia, Sônia, obrigado pela presença, da Caroline Soares, assessora do Instituto Rio Metrópolis, da Denise, do gabinete do deputado Luiz Paulo, do Edson Corrêa da Silva, da Associação de Pescadores do Canal do Rio São Francisco, do Juventino, diretor-presidente da ADAP, do Tales Adriana dos Reis, representante do MST, da ELGA, coordenadora também da CEAPA, o Nelson já está aqui conosco, e, bom, vamos registrando as outras presenças ao longo da nossa audiência. Bom, qual a importância dessa audiência? Por que estamos realizando ela hoje? Qual o objetivo que a gente tem com essa audiência? A gente, no Estado do Rio de Janeiro, a gente tem vivido um longo processo onde, muitas vezes, parece que os meios de comunicação, uma certa leitura que se faz sobre a nossa sociedade, tenta apagar a importância da nossa agricultura. Talvez até pela importância da agricultura familiar, que não é tão reconhecida, mas é fundamental na produção de alimentos, no abastecimento daquilo que a população consome no seu dia a dia. E a gente, então, tem feito um esforço nos últimos anos aqui nessa casa para contribuir com o fortalecimento da agricultura familiar, junto com outros deputados que eu já mencionei, mas em especial da agroecologia e da agricultura orgânica. O Brasil, nos últimos anos, de 2016 para cá, tem sido recordista na autorização do uso de novos agrotóxicos. 450 no ano, 460 no outro, 480, 490, até que só no ano passado, mais de 550 agrotóxicos tiveram o seu uso autorizado no Brasil. Isso num cenário em que muitos desses agrotóxicos já são, inclusive, proibidos de serem utilizados em outros países, na Europa, nos Estados Unidos, e num cenário também onde diversas agências que trabalham com combate à fome, com garantia à alimentação saudável, reconhecem a importância de uma agricultura que busque não utilizar ou minimizar o uso desse tipo de substância na produção de alimentos. Destaco que a própria FAO, Agência da ONU de Combate à Fome e Garantia da Alimentação, reconheceu a importância da política nacional de agroecologia e produção orgânica no Brasil, no ano de 2018, como uma iniciativa importante para a produção de alimentos e para a garantia de uma alimentação saudável. Eu, como vocês sabem, estou deputado, mas sou professor na Fundação Oswaldo Cruz, uma das instituições nesse país que tem mais se dedicado a trabalhar com a conexão entre meio ambiente e saúde, como algo que não pode ser desvinculado. E a alimentação, naturalmente, é algo que está diretamente relacionado às condições de saúde da população. Não à toa que o próprio INCA, o nosso Instituto Nacional do Câncer, tem sido um dos órgãos que mais tem alertado da importância de uma alimentação saudável para prevenir os diferentes tipos de doenças, em especial o câncer, que está diretamente vinculado ao consumo de agrotóxicos. Então, a gente tem feito essa batalha e tem avançado em termos de legislação no Estado do Rio de Janeiro. Nos últimos anos, a gente aprovou aqui, com uma grande participação dos movimentos sociais, a política estadual de agroecologia, produção orgânica e desenvolvimento rural sustentável. Aprovou aqui nessa casa também a política estadual de agricultura urbana. E, buscando contribuir para dar mais condições para que o governo possa fortalecer a agricultura familiar, a agroecológica e a produção orgânica, a gente aprovou também, nos últimos meses, a Lei 9822-22. tem qual o objetivo? Garantir que uma parte do FECAM seja destinada à agroecologia. O FECAM é uma lei constitucional que destina uma parcela dos royalties das participações especiais de petróleo que o Estado do Rio de Janeiro recebe para ações ambientais. Ações ambientais que têm como objetivo mitigar os impactos do próprio uso do petróleo e também impulsionar um desenvolvimento econômico sustentável, que seja compatível, que fortaleça o meio ambiente. E aí, dentre as diretrizes do FECAM, está o apoio ao desenvolvimento rural sustentável. Mas a gente tem visto, ao longo dos anos, que é muito difícil que projetos voltados para a agricultura ecológica para o desenvolvimento rural sustentável fossem aprovados no FECAM. Ao mesmo tempo, a gente via um problema crônico de financiamento da agricultura familiar. E aí, o medo que a gente tinha é que a política estadual de agroecologia, produção orgânica e desenvolvimento rural sustentável, que ainda se encontra em fase final de regulamentação, concluísse esse processo de regulamentação sem ter ferramentas para, de fato, se efetivar. Então, dialogando com a sociedade civil, a gente conseguiu reunir aqui um grupo de deputados e apresentou o projeto de lei que deu origem a essa lei 9822-2022. E aí a gente se encontra em qual cenário? Um, a lei está aprovada, não foi decretada em constitucionalidade, então ela está em vigor, só que, na proposta de legislação orçamentária anual que veio para essa casa para 2023, não consta a previsão de que 2,5% do FECAM deverão ser repassados para a implementação da PEAP. Isso foi uma primeira coisa que ligou o nosso alerta e falamos, não, a gente faz uma lei para que toda a política agroecológica não fique só no papel, não pode ser que essa lei também fique no papel e não seja implementada. Vamos mobilizar a sociedade civil, vamos mobilizar todos os setores do Estado que estão comprometidos com a agricultura familiar para que a gente junte forças e faça que essa legislação seja, de fato, implementada. Então, a gente já fez emendas, o período para apresentação de emendas se encerrou na semana passada, a gente já fez emendas buscando destinar 2,5% do FECAM para a agricultura, para que seja implementado o PEAP, e a política de agricultura urbana, e a gente convocou essa audiência pública também para que houvesse uma mobilização tanto dos setores do governo, da ALERJ, da sociedade civil que estão vinculados à agricultura familiar para que haja uma ação comum para que essa lei seja, de fato, implementada e, a partir de 2023, esse recurso destinado aos royalties cheguem para a agroecologia. E, segundo, a gente também chamou essa audiência pública para que os atores da sociedade civil que foram tão importantes na elaboração dessa lei, na pressão para que a gente aqui na ALERJ buscasse um caminho de fortalecimento da agricultura familiar, tivessem também mais um espaço junto com o Parlamento e junto com quem toca as políticas da agricultura na ponta para debater o que se espera, o que se deseja da implementação desse processo. Eu, como já citei, a gente, no Brasil, tem algumas experiências importantes que vão desde o sentido de garantir condições para que o agricultor familiar tenha mais acesso a crédito, a condições de desenvolver o seu trabalho, até políticas públicas que tentam olhar a agricultura familiar e, no campo da agroecologia, isso é muito importante, de uma perspectiva mais coletiva, pensando as ações nos territórios, pensando políticas públicas que articulem um conjunto de direitos, que articulem com os movimentos sociais organizados ações que não só garantem individualmente ao produtor condições de produzir, mas que garantem também coletivamente aos atores sociais condições de fortalecer a agroecologia, não só como uma produção com menos ou sem agrotóxico, mas como uma produção que está articulada a novas práticas, a valorização de novos saberes, ao protagonismo de diferentes atores e a reconfiguração do território numa perspectiva agroecológica. Então, o objetivo da nossa audiência hoje era ouvir um pouco do poder público, o que já se acumulou até aqui, o que se está pensando, e ouvir também dos movimentos sociais, qual é a expectativa, quais são as reivindicações, qual é o seu desejo, para que a gente pudesse construir sínteses de fortalecimento da agroecologia aqui no Estado do Rio de Janeiro. Então, já falei demais, essa abertura era só para localizar aqui os nossos debates, então vou começar passando a palavra aqui para o nosso subsecretário, e na sequência vou fazer também uma alternância com as representações dos movimentos sociais para que a gente possa ter esse diálogo. Está bom? Então, subsecretário, agradeço a sua presença, agradeço também a disponibilidade do secretário Alex Grillo, que estivemos em contato nesse final de semana, dialogando aqui sobre essa audiência pública, para a gente conseguir fazer não só uma audiência que faça uma boa síntese da gente pensar o conjunto de ações que podem fortalecer a agroecologia no Estado do Rio de Janeiro, mas também uma mobilização, porque talvez vocês possam trazer para a gente informações mais precisas que nos deem segurança, mas eu só vou ficar tranquilo quando tiver lá o dinheiro chegando para a agroecologia, as políticas públicas saindo do papel, então o objetivo dessa audiência também é iniciar um processo de mobilização para que a gente garanta que esse recurso vai chegar na ponta e vai fortalecer a agricultura familiar, a agroecologia, a produção orgânica no Estado do Rio de Janeiro. Está bom? Mais uma vez, agradeço a presença de todos e vamos para a nossa audiência pública. Bom dia. Bom dia a todas e todos. Bom dia a casa, no nome do deputado Flávio. É um prazer estar aqui com vocês. Parabenizo essa iniciativa da audiência pública de um assunto tão importante. Realmente, deputado, esse fundo vai ser fundamental para alavancar a agricultura agroecológica, até a produção orgânica também do nosso Estado. E nós temos até ações nesse sentido, até a título de informação para vocês, em conjunto com as nossas vinculadas. Hoje nós fazemos a capacitação e a orientação técnica dos produtores rurais em todas as regiões do Estado. Nós também damos o apoio técnico para a adoção de práticas agroecológicas, também para a utilização de insumos alternativos, entre outras ações. Trouxemos a nossa equipe aqui, o nosso superintendente Nelson, o nosso presidente da PESAGO, o Paulo, o nosso presidente da Mater, Marcelo Costa, para estar discutindo junto com vocês os melhores caminhos, as melhores estratégias para a gente conseguir alavancar a agricultura agroecológica e a produção orgânica aqui no Estado. Estamos à disposição. O nosso superintendente Nelson acompanhou todo esse processo junto com a gente. Então, até daqui a pouco gostar de passar a palavra para ele e estou à disposição para ouvir e construir com vocês essas novas estratégias para a gente conseguir alavancar a agricultura agroecológica. Contem com a gente. Estou aqui à disposição também, não só para falar, mas para ouvir também os movimentos que são fundamentais nesse processo. Obrigado. Obrigado, subsecretário. O senhor fez uma pergunta. Se a senhora tem alguma informação mais precisa por parte da Fazenda ou da Casa Civil, de como é que está havendo essa distribuição de recursos, se tem algum questionamento na implementação da lei? Isso acho que é um ponto importante aqui. A informação que eu tive, o Nelson pode ajudar até melhor nisso, é que, por conta da promulgação da lei ter sido um pouco tardia, não conseguiu entrar no orçamento. Mas eu vou até pedir para o Nelson ajudar a explicar que ele é que acompanhou todo esse processo desde o início. Se o Nelson puder ajudar. Está ótimo. Então, passa a palavra para o Nelson. O microfone chega aí. Bom dia, Nelson. Obrigado pela presença. Oi. Bom dia a todos e a todas. O que aconteceu, o que aconteceu, que o Loteiro já tinha conversado isso também com a Lícia e tudo, é que, quando na promulgação da lei, quando nós fomos tomar as iniciativas internas de assegurar que o recurso tivesse no orçamento, a informação que eu tive do controle da secretaria internamente, é que já tinha estourado o prazo de você propor propostas ao orçamento. Mesmo assim, o rapaz tentou conversar com o pessoal da secretaria de planejamento para ver se conseguia incluir, e que não foi possível. Aí nós vimos que era a única forma de assegurar que o recurso fosse colocado no orçamento fosse através aqui da Assembleia, entendeu, Flávio? Então, não tem outra alternativa. Você tem que assegurar esse recurso. Mas eu gostaria também de falar algumas coisinhas, que eu acho que é importante. O problema não é você só assegurar o recurso no orçamento. O problema é ter a liberação financeira do dinheiro. Então, eu acho que vocês têm que fazer uma reunião também com o pessoal da fazenda. Não adianta a gente fazer todo esse esforço de assegurar que esteja no orçamento. E depois você não consegue a liberação financeira. Então, é muito ruim isso, entendeu, porque você tem todo um gasto de energia, todo um processo que você vai... Porque essa luta por recurso é permanente dentro do Estado. Então, você tem que fazer com que, principalmente, quem faz a liberação financeira esteja presente aqui para poder discutir com vocês. Não vai ficar... Porque todos nós queremos. O setor quer, a secretaria quer, os agricultores querem, a IMATER quer, a PESAW quer, todo mundo quer. Todo mundo que está aqui quer. O problema é saber que quem faz autorização para que o recurso chegue, ele vai aceitar isso ou não. Porque todo ano tem condigenciamento, tem restrição de gastos, isso acontece o tempo todo. Então, eu acho que nós temos que ter... Sensibilizar esse lado, que nunca participa em reuniões, eles têm que vir aqui para falar, vai ter o recurso? Vai ter a liberação financeira? Porque também não adianta a gente fazer toda uma programação, toda uma discussão, e chega lá na frente, vai ter um condigenciamento, aí para todo o processo. Ah, vai ter... Não vou poder fazer a liberação financeira. E por aí vai. Não adianta a gente fazer todo esse esforço se lá na fazenda não combinar com o pessoal da fazenda. Então, eu acho que isso é importante. Entendeu, Flávio? Eu acho que essa discussão não só tem que acontecer com a Secretaria de Agricultura, como também ser estendida para o pessoal da fazenda. A parte das outras partes internas que nós estamos promovendo, que é fazer a discussão como é que vai ser a operacionalização desse gasto. Inclusive, nós vamos ter uma reunião de 9 e 10 agora, com o grupo da Câmara Técnica, que vem discutindo isso, para poder, justamente, que é outra coisa que nós temos que ter. Não adianta também ficar falando ah, queremos, mas tem que explicar como é que você vai gastar. Existem normas. Então, você tem que fazer essa discussão, que vai acontecer em 9 e 10, com todo o pessoal da Câmara Técnica, vai ter essa discussão, para a gente poder deliberar, falar, o gasto vai ser feito dessa maneira. Pretendemos fazer assim. Tem todas umas exigências que você tem que cumprir para que isso ocorra. E, só para fechar, você sabe, Flávio, que na discussão que nós tivemos na construção dessa proposta com relação ao FECAM, isso é um sonho antigo nosso, você sabe disso, eu confessei para você, que a gente sempre batalhou para que o FECAM, isso é um absurdo que acontece no Estado, você tem um dinheiro paralisado, que todo ano devolve dinheiro. Você fala assim, ah, eles estão gastando dinheiro, 100% do fundo, é gasto com projetos na área ambiental. Mas não é assim, eles todo ano devolvem dinheiro. E nós temos lá agarrado também, na fazenda, a regulamentação do recurso, que é a questão do fundo da pobreza, fundo da pobreza e o FUNDRI. São outros fundos que todos são, que têm recurso, e que também não são gastos, que a gente solicitou no nosso decreto de regulamentação, não só do FECAM, como também do FUNDRI e do fundo da pobreza. Porque grande parte da pobreza nossa no nosso Estado, nós fizemos isso na época do Rio Rural, no cruzamento que nós fizemos, está associada à pobreza rural. Você tem que fazer esse trabalho, você tem que, então, você tem todo, e esse trabalho, dos resultados que nós tivemos em execução de projetos, na questão de você fazer SAF, fazer todo esse trabalho, esse trabalho, ele promove o alívio à pobreza, ele mitiga a pobreza no Estado. Então, você tem que ter recurso para trabalhar isso. Então, a EMATER tem todas as condições de tocar isso junto com a pesada. Então, mas precisa do dinheiro, precisa do dinheiro e ter previsibilidade que esse dinheiro saia. Não adianta fazer todo esse esforço, todo mundo planejar e depois o dinheiro não sair. Então, só queria fazer essa observação também. Então, eu acho que é válido a reunião de fazer essa discussão. Todos nós aqui queremos, todos nós estamos comprometidos, em grande parte, mas tem um setor interno que é muito cascudo, que é o pessoal da fazenda e planejamento. Eles têm que estar aqui também, porque aí eles vão também se opinar a respeito disso, o que vai acontecer, como é que isso vai se dar, para a gente também ter certeza que nós vamos ter esse recurso. Porque, por mais que a gente consiga garantir um orçamento, não quer dizer que a gente vai ter a liberação financeira do dinheiro. E eu achei inteligente, na época que a gente estava discutindo, que o recurso não foi para o fundo. Você colocou o recurso na discussão, foi direto para a política da PAPO. Porque, se não, se fosse para o fundo, nós íamos ter que criar, você sabe disso, o PT do fundo, que não foi criado. Ia dar mais trabalho ainda. Como está indo direto para a política, facilita o trabalho. Quer dizer, tem todas as condições para a coisa acontecer. Só que nós temos que conversar com o grupo lá, que detém a chave do co-fundo, para poder que isso aconteça de fato. É só isso. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Nelson. Mas eu queria fazer só mais uma perguntinha para poder já abrir aqui os nossos debates. Bom, a gente sabe dessa dificuldade, a gente pensou essa lei pensando em ajudar a esse recurso a chegar na ponta. Está chamando essa audiência, como eu falei, como parte de uma mobilização. Hoje a gente não chamou a fazenda aqui porque a gente entende que a gente ainda precisa afinar alguns ponteiros para fazer essa pressão na fazenda. Porque a gente precisa primeiro ter o orçamento, para depois ter o financeiro e depois ter a execução. Só que a gente chamou hoje aqui uma série de atores, que assim como você, contribuíram para que a gente conseguisse aprovar essa legislação, para conseguir ter um pouco mais claro o que está se pensando e tentar fazer convergências. Eu, por exemplo, não sou da Câmara Técnica, mas fui autor desse conjunto de leis que foram aprovadas. Os deputados com quem eu conversei, por mais que eles acompanhem de perto a agricultura, tenham um relacionamento direto com vocês, também não tinham detalhes para partilhar com a gente de como seria. Então, a gente também chamou a audiência para a gente afinar ponteiros, juntar força para lutar, para que esteja no orçamento, e a gente já fez as emendas para isso, para que depois esse orçamento tenha, de fato, o financeiro e seja executado. E aí, eu queria que eu gostaria de te pedir se você poderia complementar. Você falou que vai ser o seminário dia 8 e 9, não é? 9 e 10. 9 e 10. Se você poderia, em linhas gerais, apresentar para a gente o que já foi acumulado, o que vai ser pensado, o que vai ser apresentado no seminário. Não sei se isso... Tá bom. Mudou o caráter. Vai ser mais um seminário. Entendi. O Nelson fala, depois você vai falar também, Berna. Então, Nelson, obrigado. Mudou o caráter, não. Sempre foi uma reunião de trabalho, bem nem um seminário. É uma reunião de trabalho que a gente tinha combinado. É, tem discordância. Aí, o que está acontecendo, Flávio, é que a gente tem que resolver vários pontos, acho que são 17 pontos, se eu não me engano, que tem que ser resolvido para poder operacionalizar o uso do recurso. Por exemplo, você vai ter... Eu vou lembrar... Não sei se eu vou lembrar de todos aqui, mas tem uns pontos, por exemplo. Quais são os beneficiários? Como é que vai ser o fluxo de recurso na ponta? A abrangência territorial, se você vai ofertar para o Estado todo ou não. E tem outros itens, tem vários itens que nós temos aqui que foram pensados para você poder fazer essa discussão. Então, a discussão que vai acontecer em 9 e 10 é praticamente a alma de um programa. É quando você discute a operacionalização desse recurso, como é que esse recurso pretende ser gasto. Então, isso é uma coisa necessária que todo órgão de planejamento fazendário vai exigir. Mas como é que você está pensando em gastar esse recurso? Quem é assistência técnica? Como é que vai ser dada a assistência técnica? Ela vai ser pública? Vai ser privada? Vai ser um consórcio? Vai ser combinada junto com privada e pública? Então, essas discussões que nós temos que ter para poder apresentar com a forma de gasto desse recurso. Eu posso passar para vocês depois, eu posso pegar com a Elga aqui, os 17 pontos que estão previstos, e se você quiser, eu passo para vocês, todos os 17, explico cada um deles o que é. Não tem problema. Mas o seminário tem esse objetivo. Seminário não, a reunião de trabalho tem esse objetivo. É discutir a operacionalização desse recurso. Como é que vai ser o gasto dele? Então, você, por mais que seja um recurso, se você for botar o histórico de gasto em um programa, 20 milhões, você pode falar, 20 milhões é muito? Não é muito. 20 milhões para um setor de política pública não é muita coisa. Mas você tem que ter todo um planejamento desse gasto, como é que você vai fazer esse gasto. Então, isso é uma coisa que é necessária. Então, é necessário a gente passar por essa parte. A gente vai apresentar internamente, depois que isso for discutido lá com esse grupo, nós vamos apresentar isso, e é apresentado lá internamente para a secretaria, para o jurídico, essas coisas todas, como é que vai ser esse gasto, como é que vai ser a operação desse gasto. Helga, você pode listar para mim as 17 aí, por favor? A Alice tem, Flávio. Cadê a Alice? Eu tive acesso aos 17 pontos. Ah, já teve? Já, já. Mas gostaria que você apresentasse para todo mundo, e também para a gente poder fazer esse... Não, mas eu falo. Se você quiser, eu pego os 17 e falo, os 17 cada um. Você quer? Então, se você quiser apresentar os 17 pontos, eu vou apresentar de maneira resumida o que eles trazem, da maneira que você achar melhor para otimizar. Elga, Elga, apresenta ou você pode ficar à vontade ali? Está bom. Quero registrar aqui a presença da deputada estadual eleita, Marina, do MST. Bom dia, Marina, obrigado pela presença. Você quer ir adiante, Flávio? Vamos seguindo, daqui a pouco você apresenta. Eu quero perguntar para o Marcelo. Você quer complementar, fazer uso da palavra agora, ou prefere fazer na sequência? Pode ser. Pode ser agora ou na sequência? Pode ser agora. Agora. Então, pode pegar esse microfone aí que está na sua frente, ou sem fio. Obrigado pela presença, Marcelo. Bom, obrigado. Eu que agradeço, aqui ao deputado Serafine, a toda a comissão, a oportunidade de estar aqui participando da audiência pública, com os nossos colegas lá da agricultura. Então, o Léo já colocou aqui que nós estamos aqui junto com a PESAGRO, estamos conversando com o secretário Alex, e a EMATER participa da construção também da política pública em si. Nós temos componentes tanto aqui quanto em todas as agendas. Eu vou falar muito rapidamente só um histórico aqui, alguns apontamentos, só para a gente situar. A ideia é essa de nivelar, de colocar aqui o que a EMATER pode contribuir nas próximas fases, o que ela vem fazendo, o que ela pode contribuir, e a gente procurar trazer isso aqui para a comissão e para todos que estão trabalhando aí na construção. A EMATER tem um histórico antigo de agroecologia. A EMATER, ela foi criada originalmente lá pela Aliança para o Progresso, dentro de um contexto depois de Revolução Verde, então traz essa bagagem, mas um movimento até interno da própria EMATER, quando começou a haver contribuições e renovações no quadro com estudantes que se deparavam com os princípios de agroecologia, de agricultura orgânica, a EMATER foi trazendo essas discussões de uma forma interna e sempre participou de agendas e desse histórico aqui do desenvolvimento, tanto de agricultura orgânica quanto de agroecologia, e essas iniciativas aqui no Estado do Rio, e no país também, participando em diversos fóruns, em diversos momentos. Eu sou extensionista da EMATER, de carreira, e eu tenho vivenciado isso também, acompanho e vejo isso há muito tempo. Só para citar algumas coisas, a gente participou junto com a PESA AgroRio, com a Universidade Rural, com a Embrapa, com a ABIO, lá atrás, na fundação da rede de agroecologia, tanto na criação quanto nos trabalhos em si. Então, nas aquelas discussões iniciais, mas a EMATER, junto com a PESA Agro, e naquela época houve um destaque muito grande, tanto para a PESA Agro aqui de Seropédia, quanto a estação lá de Friburgo, a Fernanda já estava lá nessa época, nos trabalhos no campo, nos desdobramentos. Estou com o Nelson aqui do lado, daqui a pouco vou falar um pouquinho mais sobre o Rio Rural, mas naquela época já se trabalhava com os conceitos de microbacia, e a gente teve a oportunidade, junto com a ABIO, com a Embrapa, o FRJ PESA Agro, e as microbacias, e trabalhar isso com agricultores familiares. Naquela época não tinha nem a denominação ainda de agricultura familiar, de aquele termo que caiu em desuso corretamente, de pequenos agricultores, mas foi uma oportunidade de levar essas discussões junto a esses agricultores. Então, eu acho que, para abrir aqui a fala, é importante falar nisso. Depois, já em 2002, isso foi em 1990, a Rede de Agroecologia. Em 2002, trabalhando no Encontro Nacional de Agricultura, colaboramos, de agroecologia, me desculpe, e foi criada uma gerência técnica já na EMATER desde aquela época. Tem que citar aqui também a Escolinha de Agroecologia, em Nova Iguaçu, todos conhecem, sabem o que ela tem feito, e a EMATER é um dos parceiros lá dessa Escolinha. Um outro trabalho que vem também já há um bom tempo, e hoje a gente está intensificando, são as feiras da agricultura familiar. Tem um acompanhamento muito próximo, especialmente tanto da nossa área técnica, no planejamento da produção, nas orientações, mas principalmente da área social da EMATER, que faz essa interação e procura não deixar cair no esquecimento produtos alternativos, produtos para consumo, alimentos alternativos, alimentos tradicionais, que têm a oportunidade de estar nessas feiras da agricultura familiar. Hoje a gente tem uma linha de barracas da agricultura familiar, uma linha forte da Secretaria de Agricultura, e que a EMATER está à frente, junto com o município, junto com entidades de agricultores no Estado inteiro. A gente tem que citar também, eu falei rapidamente, e vou falar mais de uma vez, os trabalhos com o Rio Rural, vou deixar para falar um pouquinho mais no final, mas participamos também da construção do cultivar orgânico, que trabalha com recursos do Agrofundo, numa linha específica para a agricultura orgânica e para a agroecologia, em que são elaborados projetos de produtores que podem acessar esse fundo. Eu queria falar de parcerias, isso também no finalzinho aqui da minha fala, eu vou voltar, mas a gente tem, hoje mesmo, uma parceria forte com a Fiocruz, participamos nesse final de semana, num, não vou dizer um evento, mas de uma ação, junto com a Fiocruz, e com os assentamentos lá em campos, tratando de saúde e agroecologia. A EMATER foi uma das parceiras, desde o início da pandemia, trabalhamos com a Escola de Saúde Público da Fiocruz, em adaptação de conhecimentos e divulgação para os agricultores, para o setor rural, de práticas de prevenção à Covid. E tivemos também, tanto junto com a Fiocruz, mas depois com a Fundação Banco do Brasil, trabalhamos com cestas da agricultura familiar, que foram distribuídas, até mesmo para os próprios agricultores. A gente tem um exemplo interessante, no início da Fundação queria desenvolver aqui, que as cestas viessem aqui para a região metropolitana, mas elas atenderam até agricultores, que naquele início do Covid, e trabalhadores rurais, que não tinham recurso nenhum, especialmente lá na Serrana, na área de floricultura, que aí não tinha renda nenhuma, muitas famílias. Então, teve cestas da agricultura familiar, que ficaram lá com a própria agricultura familiar, mas que foram para os CRAs também. Só para citar, temos parceria com o INEA, com a GEVAP, Rural, FETAGRE. Uma outra coisa para citar, eu estou só fazendo um nivelamento rápido, já vou concluir dentro do tempo. A gente incluiu no planejamento da Emater, isso é uma coisa muito, vamos dizer, inovadora, os ODS desde 2020. Hoje a gente tem como aferir, dentro das ações da Emater, a que ODS que estão ligadas. A gente já põe isso em prática e surpreendeu dentro de alguns grupos de trabalho aqui no Estado, quando foi discutir isso dentro com várias entidades aqui do Estado, ainda para iniciar a implantação, e a gente, com os nossos próprios meios, criando lá nossos procedimentos e a cultura, a gente implantou a ODS dentro do planejamento e da apresentação de relatórios e resultados no Estado. Eu já falei, participamos aqui da construção da PEAPO, como um parceiro aqui, participamos da CAISAN, da CAISANs também, de Seguridade Alimentar, já falei das barracas. Aqui também é um ponto que está anotado aqui, mas eu vou trazer novamente. O papel importante de uma empresa pública, de assistência técnica e extensão rural, a gente pode contribuir na formulação de políticas, mas nós somos essencialmente executores de políticas públicas. Isso é o que eu quero... Eu estou chegando aqui no finalzinho. E aí é que são as contribuições que eu acho que a gente pode trazer depois dessa contextualização. A EMATER tem muita capilaridade. Então, eu coloco aqui à disposição, a EMATER, mas em nome da Secretaria como um todo, essa capilaridade. E aí volto ao Rio Rural. A gente, durante a execução do Rio Rural, eu sou da equipe do Rio Rural, lá com o Nelson, com a Elga, o Guilherme está aqui também, participou. A gente teve a experiência e dificuldades de ter equipes reduzidas em municípios com ampla demanda, com uma demanda enorme pelos incentivos do programa, que teve uma série de exigências, tanto na construção deles, o que podia ser feito, quanto cobranças, tanto aqui do governo do Estado, quanto do Banco Mundial de Aplicação de Recursos. E em alguns desses municípios, você está aqui, Nova Friburgo, Porciúncula, Varressai, Teresópolis, Sumiduro, que tem uma concentração muito grande de agricultura familiar, a gente teve uma experiência muito legal e que, no início, a própria Emater teve resistências, que foi de ajudar na coordenação de equipes externas. Então, muitos técnicos desconfiados, no início, então nós vamos abrir mão, não é a Emater que vai dar assistência? E é exatamente isso. A Emater auxiliou, foi um parceiro, apesar de ser executora do Rio Rural, e aí eu coloco isso aqui para a gente pensar, e já coloco à disposição, que isso pode auxiliar bastante os parceiros que estão aqui. Então, naquele caso, a Emater ajudou a coordenar, mas colocou a estrutura, a disposição, a estrutura física, escritório local, os técnicos muitas vezes não tinham condições de dar assistência para o Rio Rural e as outras tarefas que eles tinham, mas eles conseguiam colocar na agenda deles de dar um apoio, de ajudar a levar, às vezes, um técnico contratado, muitas vezes, diretamente pelos agricultores para o campo, e naquela época foram contratados técnicos lá das próprias comunidades. Houve uma priorização para que esses contratados, ou que se eles se aproximassem dos próprios agricultores. Em resumo, eu acho que a gente pode repetir isso aqui. Então, eu coloco a capilaridade e a expertise da Emater, com esse breve histórico que eu fiz aqui, para a gente apoiar nas ações, junto a todos os atores que estão aqui. Só uma lembrança também, além de tudo, a Emater está muito focada nas áreas rurais, mas, em todo município que tem agricultura, nós temos escritórios ou temos ações. Então, a gente pode colaborar muito também com as ações de agricultura urbana e periurbana, porque nós temos escritórios aqui, por exemplo, em Duque de Caxias, em Nova Iguaçu, aqui no Rio de Janeiro. O de Nova Iguaçu atende queimados, já peri. Então, tem municípios que já não são mais tão agrícolas, mas que têm agricultura familiar, muitas vezes, e tem trabalhadores rurais que nós estamos à disposição para atender. É isso que eu queria trazer, muito rapidamente, a gente vai estar participando da reunião de trabalho e pode trazer outras contribuições, mas, rapidamente, era isso que eu queria trazer para o grupo, colocar a Emater à disposição para construir agora essa forma final da execução. Muito obrigado. Obrigado, presidente Marcelo. Obrigado, Nelson. Obrigado, subsecretário. Então, eu estou preocupado com o tempo para a gente ter um pouco de... Você consegue, rapidamente, apresentar em dois minutinhos essas linhas gerais ou vai ficar complicado? Eu acho que dois minutinhos, tá, não. Porque a gente precisa rodar um pouco. Então, vai adiante. Vamos, e a gente volta para você um pouco mais à frente, pode ser? Tá bom. Então, passa agora a palavra, então, para a Bernadette, da Rede Carioca de Agricultura Urbana. Obrigado, Berna, pela presença. Bom dia, todos e todas, todos. Saúdo aqui a Comissão de Agricultura, Pecuária e Políticas Rural, Agrária e Pesqueira, na pessoa do deputado Valdo Seaza e do deputado Jair Betancur e do secretário Rogério Castro. tá, por propor um planejamento financeiro da execução da lei. E agradeço ao mandato, né, o coletivo do mandato do deputado Flávio Serafim, e demais deputados, né, os companheiros presentes, por a gente estar aqui, né, olhando para esse, para essa lei, né, que a gente conseguiu aprovar e fazer com que ela, de fato, seja executada, né, senão, a gente não tem por onde caminhar, porque houve um grande limbo institucional com relação a qualquer ajuda à agricultura do Estado do Rio de Janeiro, né, a gente não recebeu nenhum auxílio emergencial e ficamos meio que à deriva, né, então, a gente precisou olhar para o horizonte e vendo que tem um recurso, né, possível, que é possível e que pode, e que depende da gente, né, porque a gente vai falar com pessoas, a gente não vai falar com máquinas, né, a gente vai dizer para eles que as pessoas têm que comer, né, então, eu acho que, bom, o meu lugar de fala e o chão que eu piso é a articulação de agroecologia do Rio de Janeiro, nós somos a Rede Carioca, nós somos da região metropolitana do Rio de Janeiro, né, e a gente também participa do Coletivo Nacional de Agricultura Urbana. Só para falar um pouquinho da ARGE, né, para as pessoas conhecerem a articulação, ela existe desde 2006, somos um movimento de organizações da sociedade que, a partir da identificação, sistematização e mapeamento de experiências agroecológicas, procura se articular no Estado do Rio de Janeiro com o objetivo de fortalecer essas experiências. Então, a gente está em oito regiões, né, tem a Rosinha aqui do grupo executivo, a gente tem uma executiva e temos também vários grupos de GTs, eu sou do GT Políticas Públicas, assim como o Guilherme que está aqui, a BIO também faz parte do GT de Políticas Públicas, então, de alguma forma, a gente tem uma capilaridade, né, em todo o Estado, com representações e as experiências de agroecologia que falam por nós. Bom, uma política de agroecologia, essa história já vem de longe. Eu só vou ler aqui porque eu sou desorientada, gente, para falar sem alguma coisa. Não podemos falar do que temos hoje sem falar da nossa caminhada, né, nossas inspirações vem da construção da política nacional. A gente se inspira muito na política nacional de agroecologia a PINAPO, né, então, ela vem, a nossa inspiração vem toda daí. A PINAPO foi instituída em 2012, fruto da modernização da sociedade civil com destaque para a Marcha das Margaridas. Eu não sei se vocês lembram, a Marcha das Margaridas entrega um documento para a Dilma, em Brasília, né, dizendo da necessidade da criação de uma política de agroecologia e produção orgânica. e de espaços de democracia participativa como a CONDRAF, né, o Conselho de Desenvolvimento Rural Sustentável e o Conselho Nacional, né. Então, com a criação da PINAPO foi instituída a PINAPO, a Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica para planejar e monitorar essa política. Então, a nossa articulação nacional, porque a gente é uma articulação regional, né, é regional do Rio de Janeiro, mas nós temos em vários estados articulações, né, tem a ASA no Nordeste, tem a articulação da Amazônia, tem o pessoal do Cerrado. Então, a ANA, onde que a gente, né, a nossa essência maior, né, de deliberações e de entendimento, né, do movimento agroecológico, a ANA, ela teve um papel fundamental, principalmente no plano. no plano. Então, a gente, a PEAPO começa justamente aí, tá? Foi num seminário de avaliação da Planapo, né, lá em Campinas, em agosto de 2017. Então, olha quanto tempo, né, passou para a gente construir uma lei e aprovar, e aí a gente identificou um PL tramitando na LERJ com relação à criação da PEAPO, do Rio de Janeiro. A CEPORG, né, no momento, a gente fazia parte da CEPORG, né, da Comissão da Produção Orgânica, aí era o nosso, talvez, o nosso campo político mais favorável naquele momento, né, para a gente trabalhar em cima de uma lei. A gente buscou, né, a LERJ e conhecemos, né, a pessoa e o GT de Políticas Públicas da ARJ era o campo da sociedade civil que vinha junto, né, com a CEPORG caminhando na construção da política. Então, é inédito, porque, na própria construção da política nacional, o movimento orgânico caminhou separado e a gente, no movimento articológico, caminhamos do outro lado. No Rio de Janeiro, não, caminhamos juntos. Então, a CEPORG foi onde que a gente montou um GT, né, tinha um GT específico para a construção da política e aí a gente teve as assessorias parlamentares, a gente conhece a Alícia, né, do mandato do Flávio, nesse trâmite aí, né, lá dentro da CEPORG, a gente conhece e começa a caminhar junto. Então, a gente fez uma audiência pública com o pessoal da Ecosol, né, na época o Valdeck, que estava na presidência, né, e o Flávio assuma com a gente essa questão no legislativo. E nós descobrimos que tinha um projeto anterior, né, a esse projeto que a gente localizou e que aí, como funciona dessa forma, né, um projeto que é mais antigo, então, juntamos e juntamos com as nossas propostas, né, então, na construção do texto, né, do próprio texto da PAPO, Fluminense, a gente, a inspiração toda vem tanto do plano nacional como do próprio, da própria PNAPO, né, formou-se um grupo de trabalho na CEPORG e também a gente se inspirou muito porque já existiam PAPOs estaduais, já em 11 estados, na época, né, Guilherme, Guilherme fez um trabalho aprofundado sobre isso, e o Distrito Federal, então, a gente foi beber dessas fontes, eles já estavam fazendo e nós trocamos muito com o pessoal do Rio Grande do Sul, né, que nos inspirou também bastante, e nós tivemos uma troca muito importante com o pessoal do Mato Grosso do Sul, que também já tinha implantado a sua PAPO. E aí começaram, né, as votações, as idas e vidas da Lerge, inúmeras reuniões, segundo a Alicia, foram 18 reuniões, só para vocês terem uma ideia, e nas votações, né, a gente viu que, como que o movimento estava, né, e tinha muito mais da sociedade civil do que do campo, eu vou demorar um pouquinho, que eu estou fazendo, assim, eu estou fazendo um nivelamento para vocês entenderem o que é a PAPO também, que muita gente, quando a gente foi divulgar, perguntou, mas eu vou ser rápida. aí a gente consegue aprovar a lei 8.625 de 2019, em novembro, o governador promulga, em janeiro, num evento em tal cara que ele foi, em Dero Witzel, né, o governador, em abril de 2020, a gente, num cenário intenso de pandemia, foi assim, o cume da pandemia, foi criada uma comissão da produção, de assessora, né, na CEAPA, né, foi o lugar, né, o nosso campo político favorável para fazer esse trabalho. Nessa comissão assessora tinha uma diversidade enorme, não vou falar aqui por conta do tempo, tinha uma diversidade enorme de atores, né, que militavam nessa época, que contribuíram com a construção da lei, e em junho, essas reuniões começam e são criadas dois GT, um do decreto e um do plano. Então, a gente, nos dividimos, né, e com o termo do prazo dos trabalhos da comissão, a gente direcionou eles dando continuidade para a Câmara Técnica de Agroecologia e Produção Orgânica dos Cedros, porque era o único campo político que a gente tinha, na verdade, para levar as discussões para o controle social, né, a gente falou, vamos para o lugar onde que a gente, né, consegue. Hoje, como estamos, eu acho que o Nelson vai falar mais, melhor até do que eu, né, porque ele e a dona Helga coordenam, a gente está no Cedros, né, na Câmara da Produção Orgânica e Agroecológica, uma das câmaras técnicas do Cedros, finalizando os trabalhos e tivemos a notícia do PL, né, com a possibilidade do recurso do FECAM. Houve a votação, viemos em março, o pessoal da Rede Carioca que está aí, agradeço muito, né, a cidade também planta, só para dizer para as pessoas entenderem isso, né, estava todo mundo aqui, foram duas votações, aí foi, teve o veto, a gente derrubou o veto do governador, atual governador, né, foi eleito, e aí a gente conseguiu a derrubada do veto e virou a lei 9.822, né, que agora a gente está vendo tudo isso. Então, assim, o dever de casa, né, o que o deputado Flávio Serafim colocou para nós, né, e colocou aqui nessa audiência também, ações que a gente poderia estar propondo, né, a própria audiência fala disso, que ações que a gente vai estar propondo, né, a gente sabe que vai ter essa reunião no dia 9 e 10, que já vai estar mergulhando, emergindo nessa, mas ela é pouco representativa, né, um grupo pequeno ainda, então, a gente propõe, tá, deputado, já trazendo aí uma proposta concreta, organizar uma conferência popular, ampla, com a sociedade fluminense, essa é a metodologia e prática do controle social, portanto, o papel do Cedros, puxar essa conferência, uma conferência ampla, para que haja outros atores aqui que tenham oportunidade de estar vindo e contribuindo e falando sobre esse recurso. O companheiro Chico Mendes sempre falava, né, vê a árvore, mas a gente tem que observar a floresta também, né, reafirmar com os candidatos eleitos, e que assinaram a carta política da ARGE a favor do movimento agrícola, esse posicionamento também. Então, a gente traz isso também como uma proposta, porque eles têm que estar junto com a gente. Eles assinaram uma carta de compromisso que nós fizemos e que circulou e que 27 deputados do Estado do Rio de Janeiro assinaram, né, enquanto apoiando o movimento agroecológico. Estruturamos também, propomos também a estruturação de um trabalho de monitoramento desse recurso com a metodologia de observatório. Então, a gente traz, né, a gente tem aqui movimentos de moradia, a gente tem vários movimentos aqui, então, a gente traz essa proposta de que nos organizemos porque a sociedade civil precisa acompanhar também. Entendeu? E a gente propõe a metodologia de observatório porque ela é muito mais ampla, né, e traz a dimensão do que significa esse recurso para nós, e de que de fato como que estamos usando. E o que a gente afirma enquanto articulação de agroecologia, né, o que vamos fazer com esse recurso, né, é a pergunta que não quer se calar. Então, o modo de fazer que a gente propõe agroecologia nos territórios, primeiro é projetos territoriais de redes de agroecologia e produção orgânica com práticas de manejo sustentável, de produtos da sociobiodiversidade, de sistemas produtivos orgânicos e de base agroecológica por meio de implantação de unidades de referência. Então, a gente traz essa, essa, vamos dizer, esse termo, né, para essa discussão. O que que são essas unidades de referência? São locais de instalação ou demonstração de técnicas, processos, metodologias, ou sistemas produtivos onde são realizados visitas, formações, exposições com o objetivo de promover as trocas de conhecimento e disseminação das experiências, porque é muito importante dialogar com as experiências, as experiências que vão dizer para nós esse jeito de fazer. Então, já estou terminando, tá? Então, só para aclarear um pouquinho, já que a gente é rede, né, então, assim, por que que para a gente é tão importante, né, porque na rede pressupõe, né, a forma da gente organizar a diversidade, a completariedade, na construção de mecanismos de governança, na estruturação das relações de confiança e em formas mais flexíveis e mais horizontais de organização. Por isso que a gente quer que nos territórios se estabeleçam redes e não levar esse recurso para determinadas pessoas ou individualmente, tá? E os exemplos de sistema, a gente, não precisa falar aqui, eu acho que o Rio Rural traz, né, também muito deles, que são hortas, pomares, unidades agroecológicas de criação de pequenos animais, unidades de produção de insumos, sistemas sustentáveis de agroestrativismo, casas de sementes, né? E para nós, quem são esses sujeitos das políticas? São grupos sociais envolvidos nos projetos, agricultores e agricultoras familiares, rurais e urbanos. A gente quer demarcar isso, existe agricultura nas cidades. O seu Marcelo falou muito bem, entendeu? E na Baixada, nessa região metropolitana, não é só nessa região metropolitana, temos grupos muito organizados, Rio das Ostras, Petrópolis, todos conseguiram, inclusive, aprovar suas leis de agricultura urbana. Então, a gente vê assentados e assentadas, extrativistas, quilombolas, povos indígenas, pescadores, caissaras e outros. Serão, a gente vê, como sujeitos da política e não como atores, como sujeitos, eles estão sujeitos à política. O terceiro é de abastecimento popular. A gente não abre mão que essa comida de verdade precisa chegar para todos e para todos os lugares, para todo mundo comer essa comida de verdade, entendeu? Então, a gente tem um estudo, inclusive, aqui da própria Lerge, que é da deputada Renatinha, ela fez um estudo sobre a questão da pobreza e da extrema pobreza, que é muito, muito importante e que pode nos ajudar muito nessas questões, que ela coloca que no estado do Rio de Janeiro, 5,3% da população dispõe de uma renda de R$ 249,00 por mês. Então, ela começa assim, é um estudo muito bom e a gente pode beber dessas fontes também. O abastecimento popular, ele diminui os gargalos na distribuição, que é o nosso grande nó, é um gargalo imenso, como fazer chegar, como chegar lá no SEM, lá no Complexo da Penha, como chegar lá no interior do Noroeste, como que a gente vai fazer essa distribuição que eu estou terminando. E outro gargalo são as compras públicas. É muito difícil, seu Marcelo, fazer um projeto de venda. Não é simples. A gente está vendendo para a alimentação escolar, a gente vende, inclusive, onde o Flávio é professor, a gente vende para Joaquim Venâncio, mas é muito difícil para nós. Diminuir a distância entre consumidores e produtores, isso é o nosso maior desafio, porque os nossos consumidores, eles têm um papel fundamental e eles são ativos, não são consumidores passivos. Ampliar o número de feiras, porque é onde que o lugar privilegiado que os agricultores têm de relação com esses consumidores. E é o lugar que eles mais gostam de estar, na verdade. Entendeu? E atos de solidariedade, como o senhor Marcelo falou muito bem, a gente esteve junto com esse recurso do Banco do Brasil. E, como já dizia a Betinha, solidariedade não se agradece, alegra-se. Outra questão é a questão da comunicação e da cultura. Os territórios, para a gente, são simbólicos da agroecologia. Comunicação e cultura são imprescindíveis nas ações de rede, pois são a base que dá sustentação às tramas que configuram cada território. A comunicação deve acontecer para dentro e para fora, buscando projeção política e aliados. como você disse muito bem, as parcerias são fundamentais. Hoje a gente está discutindo o Bem Viver com a Fiocruz, hoje a gente, como o senhor já relacionou. Temos várias outras questões, como a transição agroecológica, até, que os companheiros com certeza vão trazer aqui para nós. Eu só queria terminar com um pequeno poema de um companheiro lá da Costa Verde, da articulação de agroecologia lá da Costa Verde, que é o Luiz Perequet. ele fala assim, o povo que planta e pesca canta, dança e faz festa no seu pedaço de chão, abastece a sua mesa e agradece a natureza em qualquer religião, seu lugar, seu oratório, tirar seu território é calar a tradição. Então, a gente não abre mão da nossa contribuição enquanto movimento, articulação de agroecologia, e a gente traz todo o aprendizado que foi feito num projeto chamado Ecoforte, que tem como princípio justamente tecer essas redes nos territórios. É esse o nosso aprendizado, é esse o nosso jeito agroecológico de ser, construindo coletivamente. Se não for com todos, a gente não faz com ninguém. Obrigado, Berna. Eu vou fazer o seguinte agora, para a gente dar uma dinâmica para a nossa audiência. Desculpa. Eu vou passando para uma representação do governo, uma representação da sociedade civil, começando pelos que a gente já compôs a mesa e aí a gente vai fazendo. A não ser que alguma representação, obviamente, não queira falar no momento, queira falar depois, a gente vai alternando. Então, eu gostaria de chamar para usar a palavra agora o Paulo Renato Marques, presidente da PESAGO. Paulo Renato, eu só queria, passando a uma fala um pouco maior, inicialmente, do governo, uma fala um pouco maior da sociedade civil, se a gente pudesse tentar ter o tempo de cinco minutos, no máximo, pode ser, e aí a gente vai fazendo então essa referência. Estou trabalhando aqui com o meu teto, de uma e meia, eu não sei dos demais, então a gente tem que ter uma, até porque a gente quer fazer encaminhamento também, a gente quer chegar à síntese aqui, esse espaço para a gente é um espaço de construir uma síntese para a gente se mobilizar junto para garantir o fortalecimento da política agroecológica, no Estado. Então, obrigado pela presença mais uma vez, Paulo Renato, a palavra é sua. Bom dia a todos, bom dia, deputado, é uma satisfação estar aqui, muito obrigado aí pela oportunidade, um bom dia a todos. Bom, muito já foi dito, sobretudo da nossa participação enquanto executivos, aqui executivo do Estado, apenas para colocar uma coisa, primeiro, a agroecologia, ela é parte da estratégia da Secretaria de Agricultura, na sua essência, não só da secretaria, mas como das vinculadas, como o Marcelo da Emater colocou, a Pesagro também, a Pesagro é uma empresa de pesquisa, tem 46 anos, ela tem uma contribuição muito grande nessa área, a gente tem laboratório de produção de semente orgânica, a gente tem laboratório de solo, enfim, a gente tem aí uma gama muito grande para oferecer e para continuar trabalhando nessa matéria. Então, a gente reconhece a importância. Agora, um ponto que eu sempre gosto de enfatizar, a agricultura do Estado do Rio de Janeiro, ela é agricultura familiar, não é diferente disso, porque a gente sempre coloca assim, ah, mas vamos ter que trabalhar para a agricultura familiar, como a agricultura familiar, como existisse outra agricultura do Estado do Rio de Janeiro. A característica do Estado do Rio de Janeiro é da agricultura familiar pela sua geografia. A gente é um Estado muito pequeno, com 92 municípios, com 67 mil propriedades rurais, ainda que a gente seja o Estado mais urbano da federação, a gente tem menos de 5% que trabalham no campo, é um Estado extremamente urbanizado, com a maior, com a segunda maior região metropolitana do país. Então, a agricultura familiar é a agricultura do Estado do Rio de Janeiro e a secretaria e as suas vinculadas entendem isso. entendem que a agroecologia é fundamental e a gente entende que o conceito da agricultura familiar e a política pública que a gente tem que desenhar para isso, ela é voltada para esse tipo de agricultura diferente, por exemplo, das fronteiras agrícolas do Centro-Oeste ou do Sul, alguma coisa desse tipo. Então, a gente pode trabalhar muito nessa questão, acho que essa iniciativa é fundamental, a agricultura ela vem sendo, ela vem experimentando baixíssimos investimentos, já não é de agora, a gente viveu uma mudança razoável dessa questão nos últimos ano e meio, dois anos, até pela parceria que nós tivemos aqui com a casa, nós experimentamos um nível de investimentos que há muito tempo a gente não experimentava, e a gente agradece muito a parceria com a LERJ, enfim, com o deputado Jair Bittencourt que destinou algumas emendas e foram fundamentais para isso, então a gente entende que a agricultura do Estado ela é, aí usando o drive como a Secretaria de Agricultura, ela é fundamental que hajam movimentos como esse, que hajam leis como essa, no sentido da gente carrear investimentos e aí a gente efetivamente operacionalizar aquilo que a gente está discutindo aqui. É fundamental, na minha opinião, além desse movimento, a operacionalização daquilo que a gente está discutindo. De novo, a Secretaria, junto com todos os movimentos, enfim, como foi dito aqui agora, a gente tem a capacidade de escutar e a capacidade de estar com essa capilaridade, não só a Ematera, a Secretaria, a Pesagra, a FIPERJ, e a própria SEASA, a gente tem essa capilaridade em todos os cantos do Estado, mas a gente tem fundamentalmente esse papel de operacionalizar isso como, talvez, o ente mais propício para operacionalizar. Então, é fundamental que, a partir da definição dessas questões legais, a partir desse movimento junto à fazenda, junto ao planejamento, que a gente passe efetivamente a discutir em detalhes aquilo que a gente vai fazer com esse recurso. Tão fundamental como esse movimento é a gente dar esse conceito daquilo que a gente vai fazer com esse recurso, porque ele pode se inviabilizar na partida, ele pode ser inexequível. Então, eu acho que a gente tem que reunir esses nossos entes políticos e discutir com muito detalhe, com muita clareza, exatamente o que a gente vai fazer, que tipo de conceito a gente vai querer ter para a utilização desse recurso. Porque cada ente aqui, ele pode ter, é o secretário que dá uma atendida aí, cada ente aqui tem a sua importância, mas é muito, muito importante, deputado, que a gente desenhe um conceito da utilização desse recurso. É isso que eu gostaria de deixar aqui, muito obrigado, estamos à disposição, a PESAGRO está à disposição, assim como os demais entes da SEAPA. Muito obrigado. Muito obrigado, presidente. Gente, eu preciso da lista dos nossos convidados aqui da mesa, em algum momento a lista foi embora porque foi olhando a plaquinha, porque é difícil. Chamar agora aqui o nosso companheiro José Teixeira, representante do MPA. Obrigado, José, pela presença. Aquela referência de cinco minutos para fazer uso da palavra. Bom, como já apresentado, meu nome é José Teixeira, eu sou pequeno agricultor, sou morador do município de Magé, assentamento que eu faço parte é assentamento Fazenda Pau Grande, dadado aí da década de 80, e quero fazer assim as minhas considerações, iniciando, saudar a mesa, o nosso deputado Flávio Serafim, coordenando essa audiência pública, e saudar toda a comissão de agricultura na pessoa do seu presidente, todos os demais membros, saudar aqui os representantes do Poder Executivo Estadual, aqui, da sua ampla representação aqui, da EMATER, mas eu quero saudar, assim, com bastante carinho e quero dar ênfase ao nosso irmão o Nelson Teixeira, porque o Nelson, nós nos conhecemos desde a década de 80, 88, no advento de uns conflitos agrários aqui no estado do Rio de Janeiro, o Nelson fazia parte da Secretaria de Assuntos Fundiários, naquela ocasião, era o governo Moreira Franco, depois o governo Brizola, duas vezes, e o Nelson sempre presente conosco, enfrentando todas as lutas que nós tivemos lá no município de Magé, desde ameaças de morte, perseguições de vários tipos, e a gente está aí sobrevivendo, e já fazia muito tempo que a gente não nos encontrava, é bom saber que o Nelson está com saúde aí, todo mundo aí, e saudar o conjunto da militância, dos movimentos sociais, na pessoa da Bernadette, enfim, mas eu queria dizer assim, com grande expectativa que a gente venha a essa audiência pública, porque está finalizando aí um exercício de governo, e está se avizinhando um outro, novos ares, novos desafios, mas principalmente muita perspectiva, mas eu queria só falar de duas coisas que o MPA nos proporciona, que é a gente sonhar com dias melhores, a partir da luta organizada, e eu quero dizer o seguinte, nós temos pelo menos dois desafios aqui, e que essa comissão vem despertar isso para nós aqui, que é, primeiro é a gente lutar para garantir comida de verdade na mesa do campo e da cidade, e quando a gente fala comida de verdade, quer falar comida saudável, porque comida que não é saudável não é comida, é veneno, é aquilo que mata, e comida é para nos alimentar, é para nos deixar de pé, e o outro desafio que acho que a gente precisa trabalhar e refletir é sobre os desertos alimentares que a gente tem, e nós estamos vivendo aí, os números aí, a gente passou na eleição, foi muito debatido sobre isso, 33 milhões de pessoas no Brasil passando fome, dentre as quais mais de 3 milhões de pessoas passando fome aqui no estado do Rio de Janeiro, e a gente não pode ficar satisfeito com isso e achando que não é possível a gente resolver essa situação. Se a gente olhar o estado do Rio de Janeiro, a gente vai perceber claramente que muito embora ele não seja um estado totalmente agrícola, mas ele é um estado que tem agricultura, e tem uma agricultura de verdade. Nós temos agricultores familiares, em quase todos os municípios, até aqui na cidade do Rio de Janeiro, nós temos agricultores familiares que produzem com grande dificuldade, essa é a grande realidade. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, nós precisamos, nós, o conjunto dos atores sociais do estado do Rio de Janeiro, trabalhar para que a gente possa fazer com que o Rio de Janeiro possa ter soberania alimentar. Se a gente não pensar nisso, eu não sei o que pode acontecer. se a gente parar um pouco para pensar, quando nós tivemos aquele problema de petróleo, o problema da Serra Terezópolis, o que aconteceu com a questão do abastecimento nas cidades, principalmente na cidade do Rio de Janeiro? Faltou alimentos, consequentemente, aumento dos preços, agora, com esse problema dos atos antidemocráticos, a gente percebeu exatamente o que aconteceu, o alimento não chegava, e os problemas, a fome, quem tem fome tem pressa, como dizia o Betinho, não espera, se não tiver alimento para abastecer as famílias, a questão fica muito complicada e tem um dito popular que diz o seguinte, na casa que falta pão, todo mundo briga e tem razão, todo mundo fica brigando e se perguntando de quem é a culpa. Então, assim, abrindo isso, eu gostaria, só para me terminar, dizer o seguinte, precisamos pensar nisso, precisamos pensar que a agricultura do Rio de Janeiro precisa ser reestruturada, a gente vê aí claramente as empresas públicas que dão suporte ao setor, grande sucateadas, a gente falava aqui, quando a gente falava do conjunto aqui dos órgãos da agricultura, a gente falava da SEAGRO, hoje já não falamos da SEAGRO mais, e amanhã? Vamos falar do ITERG, o ITERG, que é um órgão que cuida da questão fundiária, uma hora está no meio ambiente, uma hora está na agricultura, agora a gente não sabe onde é que vai parar e como é que ficam os assentamentos, os assentados que estão lá na ponta, como é que fica a produção agrícola? Então, a gente precisa pensar exatamente nisso, na questão do orçamento, nós estamos falando da lei aqui, do FECAM, a 9.008, 022, mas nós estamos, não podemos nos esquecer de falar do orçamento do Estado para a agricultura, que a gente vem sempre falando disso, não pode ter um orçamento pura e simplesmente colocado em lá para poder cobrir as estruturas dos cargos das secretarias, tem que ter um orçamento que tenha no mínimo recurso para poder fazer o investimento lá no campo para que a gente possa gerar soberania alimentar no nosso Estado, porque nós não somos um Estado pura e simplesmente que vamos viver toda a vida sustentado do rastro do petróleo e na questão do turismo, que quando dá problema nisso aí todo mundo sabe qual é o problema. Então, assim, eu gostaria de finalizar dizendo, fazendo essa abertura e dizer assim, temos grande desafio pela frente. E é isso, fazer com que esses recursos agora que a gente está discutindo em específico, de verdade, sejam implementados e que eles cheguem realmente para ajudar a dar suporte à produção agrícola, principalmente à nossa agricultura familiar. Que é sempre bom dizer, não se esquecer, que 70% dos produtos que chegam à mesa é oriundo da produção agrícola dos pequenos agricultores da agricultura familiar. é uma realidade, não é falácia, não. Então, estamos aí para poder ajudar nesse debate e vamos enfrentar esses desafios. Obrigado. A gente tem aqui presente também a AGRIO, prazeroso da palavra. Eu já tenho aqui algumas inscrições do público. Eu não sei se as instituições presentes vão querer fazer fala institucionais, se vão querer se inscrever. Eu tenho aqui inscritos o Mau Oemberg, que é produtor orgânico de duas barras, da ABIO, tenho a Sara Ribeira Nunes, tenho a Tereza Prijo, além de ter algumas instituições. Então, eu estou pegando as inscrições, inclusive das instituições que queiram falar, porque não necessariamente todas se prepararam para o debate. Então, as que queiram falar, me passa, que aí a gente vai dar prioridade às falas institucionais, intercalando com as falas mais amplas da sociedade civil. Tá bom? Então, agora, obrigado pela presença. A AGRIO é a Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro. Importante aqui também a sua presença. Bom dia a todos. Queria cumprimentar a todos na figura do deputado Flávio Serafim e falar um pouquinho sobre a AGRIO. Para quem não conhece a AGRIO, ela é a Agência de Fomento do Estado do Rio e, tradicionalmente, a missão da AGRIO é conceder linhas de crédito com condições mais atrativas que aquela dos bancos comerciais. Então, a AGRIO ela oferta hoje linhas de crédito para vários segmentos da economia, desde o microempreendedor individual até grandes empresas, geralmente com condições mais competitivas. Então, é muito comum que o financiamento da AGRIO tenha taxas de juros mais baratas, que é a dos bancos comerciais, tenham prazos mais extensos para pagamento, que tem a possibilidade de um período de carência antes de iniciar o pagamento da dívida. Então, a AGRIO busca atender a todos os segmentos da economia para viabilizar que esses segmentos possam investir em suas atividades. Investir de qualquer forma, seja comprando máquinas, equipamentos, adquirindo capacitação para oferecer novos produtos ou aperfeiçoar a produção já existente para capital de giro, compra de mercadorias, matéria-prima. Então, a AGRIO tem um portfólio de linhas de crédito que já estão disponíveis para vários segmentos, inclusive na agricultura, a gente pode enquadrar o público na linha de microcrédito, não é uma linha específica para a agricultura, mas é uma linha que atende a vários segmentos e pode atender o agricultor, uma linha muito interessante com a taxa de juros de 0,25% ao mês, então, uma taxa de juros das mais baratas. E eu, como superintendente aqui da AGRIO, eu me coloco à disposição da instituição de costurar ou de pensar aqui e definir algum modelo de atuação onde a AGRIO possa colaborar com o fortalecimento da agricultura aqui do Estado do Rio de Janeiro. Então, eu estou vendo aqui que a lei foi aprovada muito recentemente, está tendo uma certa dúvida ainda com relação à aplicação exata deste recurso, eu coloco aqui a AGRIO à disposição, havendo o interesse da categoria, havendo o interesse das instituições que estão capitaneando esse movimento, a gente pode conversar, discutir, encontrar algum modelo para colaborar com o fortalecimento da agricultura do Estado. Muito obrigado. Obrigado. Vou chamar agora para o Azeuso da palavra, então, a Cristina, da BIO, e, na sequência, se prepara o Mark Weinberg. Está bom? Então, Cristina, com a palavra, peço que leve o microfone sem fio ali para ela. primeiro eu queria me dirigir ao José Teixeira, se tocou em um ponto fundamental. Esse recurso, que é objeto dessa audiência pública, não pode substituir o orçamento, não pode ser tábua de salvação, nem para a Emater, nem para a Pesagro, nem para ninguém. O governo do Estado precisa garantir o orçamento da manutenção, da ampliação desses órgãos, que são, assim, fundamentais. Queria também parabenizar a Berna pelo... Como é que eu vou chamar? Por esse apanhado histórico, por essa linha do tempo maravilhosa que você fez, apesar de muito rápido, foram quase três anos de trabalho, Helga, Nelson, muita gente aqui. Não, estou falando só da época do plano. E aí, eu queria falar o seguinte, em nome da BIO, o que a BIO pensa de tudo isso? Primeiro, só tem um caminho, gente, para a gente, enquanto planeta, enquanto ser humano, que é desenvolvimento sustentável. E sustentável significa, na agricultura, agroecologia. Não tem outro caminho. E eu diria até, Berna, você gosta dos plurais, agroecologias, porque é um campo muito vasto, mas muito bem delimitado também, que você também falou. é comida sem veneno, é produzir comida sem veneno. Ponto. Não é muito mais do que isso. Mas também são as tecnologias para produzir essa comida, são novas relações sociais, principalmente na relação com os mercados. Então, é um campo vasto, mas ele é bem delimitado. Ele não está aí. Qualquer coisa vira agroecologia. E, para terminar, deixa eu ver se eu lembro o que eu ia falar. Ah, sim, das conferências populares que Berna falou também. Isso está previsto lá no nosso trabalho, não estava? Aquelas reuniões que a gente ia fazer nos territórios, regionais, locais, que não pudemos fazer por conta do período eleitoral. Então, elas estão na nossa pauta. Vamos fazer acontecer. Valeu, gente. Obrigada. Marc Wimberg, produtor orgânico de Duas Barras. Bom dia a todos. Só me apresentando melhor, Marc Wimberg. Wimberg. Nós somos... Eu e minha esposa estamos aqui. É raro a gente ter oportunidade de vir ao Rio de Janeiro e participar desse tipo de fórum. Então, me sinto muito privilegiado de poder falar com vocês, trazer um pouco da experiência daquelas pessoas que estão lidando com as dificuldades de viver da terra baseado no manejo orgânico. Atualmente, a gente vê muitos companheiros desanimados, muitas pessoas saindo, falindo. Então, é muito importante que esses recursos sejam muito bem aplicados, porque a realidade não é fácil. E eu vejo em várias políticas que a gente já presenciou, nós somos agricultores há 26 anos, algumas deficiências recorrentes que eu gostaria de mencionar. sem querer fazer críticas, porque também a gente se sente muito honrado de ter recebido tanto apoio, tanto do governo quanto dos movimentos sociais. Elga, Emater, enfim, companheiros da agroecologia, da bio, foram fundamentais na nossa trajetória. Então, não é uma crítica, é uma construção que a gente está fazendo junto. A primeira é a visão de assistência técnica. A agricultura orgânica, a agroecologia, nós não temos as soluções técnicas vindas da universidade somente. Isso é um novo paradigma, é uma nova relação do homem com a natureza, e nova relação social também. Então, o que tem que ser levado em consideração quando se planeja o uso dos recursos, é que esse novo paradigma vai ser criado junto com o olhar do agricultor. Então, como treinar esse agricultor, como valorizar esse conhecimento que o agricultor já tem, e treinar o olhar para a gente valorizar mais as relações ecológicas no nosso dia a dia. Então, não é exatamente assistência técnica, é formação. É diferente, é formação política, como se fosse uma formação política, mas é uma formação técnica, de um novo olhar da nossa realidade, do nosso dia a dia, da nossa convivência com a terra, com os pastos, com a natureza. a partir daí, desse novo olhar, é que as técnicas vão se gerar. Não vai ter uma universidade que vai chegar lá para mim e dizer, Mark, você faz isso, você vai resolver o seu problema do figo, os pássaros vão parar de comer seus figos. Não é assim. É a gente, o nosso olhar do dia a dia, observando os comportamentos dos pássaros, é que a gente vai começar a achar uma solução para os nossos problemas. mas a gente tem que ter a noção de que esse olhar é necessário, é a base e que seja bem treinado, que seja um olhar... Digamos, se eu tenho a consciência de que eu estou buscando as relações cooperativas entre os seres, eu vou conseguir ter mais consciência de como eu vou gerar as técnicas. Então, é formação, é diferença de assistência técnica e essa é a base da agricultura, dessa nova agricultura que a gente está querendo gerar. Então, essa é a base que eu queria falar. Outra coisa é olhar a parte técnica dentro de uma visão de sistema e não de técnicas isoladas de uma realidade social e econômica. então, o que eu... Digamos, não é só treinar a pessoa a usar a adubação verde, mas a adubação verde dentro do seu contexto... Um minuto. Bom, então, enfim, uma visão mais sistêmica da coisa e não só técnica, não de técnicas isoladas, e também uma visão das relações fora da unidade de produção, desde a produção até o prato final, até o consumidor final. não é bem uma cadeia, mas, digamos, porque esse conhecimento... Bom, a cadeia também é uma coisa, digamos, linear, porque nós temos que ter ciclos, relações cíclicas do consumidor com o produtor. Mas, enfim, ver a realidade, as relações sociais e ecológicas para fora da porteira também. Aplicar todos esses princípios que a gente está criando dentro da propriedade para fora, em toda a cadeia, até chegar no consumidor final. E um outro ponto que eles levantaram também é a solidariedade. Muitos produtos sobram na roça. Abacate vira lixo, manga vira lixo, formas de organizar o que hoje vira lixo e que na cidade está faltando, alimentos de qualidade. São produtos, às vezes, que a gente não consegue vender porque tem pequenos defeitos ou porque tem, de repente, um excesso que isso chegue de uma forma organizada até quem está precisando. Bom, era isso. Obrigado, Mark. Então, agora, quero passar a palavra. Bom, quero registrar a presença do... da assessoria do deputado, do vereador Reimão, eleito deputado federal, da assessoria do vereador Siri, que também estão aqui conosco. Desculpe, não entendi o que você falou. Bom, obrigado, Mark. E repasso a palavra, então, para o Nelson. A gente vai continuar fazendo esse... sair de vinda porque ele ficou de complementar o que eles tinham pensado e aí, na sequência, é... a Sara. Sara é você, não é? Sara. Isso. Está, Sara. Nelson. Não, não, você primeiro, o Nelson, e depois a Sara. Não, é só para dar a informação que eu fiquei com relação à nossa reunião de trabalho, eu também queria, em primeiro lugar, saudar o Zé Teixeira também. Zé Teixeira, você só errou a data, é de 82. Eu não conheci, não entendi, quer dizer, tem muito tempo, era muita luta naquela época. hoje está mais tranquilo, mas vamos lá. As reuniões de trabalho hoje vão ter alguns pontos. Primeiro, a questão da assistência técnica, que nós já estamos discutindo aqui, se avançou um pouco esse modelo de assistência técnica com relação ao papel da pesquisa, como é que vai se dar, nós tivemos uma experiência. Isso tudo que nós fizemos uma proposta interessante que foi baseada no que o Rio Rural fez. Então, o espelho foi o Rio Rural e a gente tentar aprimorar, fazer as coisas, como é que vai ser esse funcionamento. A pesquisa, por exemplo, teve uma rede, pesquisa, que apesar do Cordea Lua, foi muito, teve muito, foi muito bacana que teve muito sucesso. Muitas das coisas que a Berna está falando já estão, como a Cristina já colocou, é preocupação nossa de validar isso, entendeu, Flávio? Não adianta ficar, aqui é uma proposta de trabalho operacional, mas tem que ser validado com os produtores. Não é só validado com os produtores daqui da região metropolitana, na região serrana, na região noroeste, tem muita coisa para ser feita ainda. Então, nós fizemos essa proposta que é o caminho é esse, mas temos que levar algo, não adianta chegar lá e ficar falando, nós queremos fazer uma agricultura agroecológica, queremos, e aí, mas como é que vai ser feito isso? Eles têm que entender como é que vai ser a operação, como é que vai ser os valores, como é que eles vão poder participar, isso tudo é o que a gente vai debater. A abrangência territorial, que eu já falei, está entendendo, escala, não tem uma escala, às vezes você acha que você definindo a região, ah, vamos trabalhar com foco na região noroeste, está bom, mas aí, não é o noroeste todo ou é parte do noroeste? Então, vocês têm que fazer uma escala de filtro para saber por onde você vai começar, isso tem que estar claro para as pessoas. A questão do beneficiário, eu também já falei, como é que vai ser esse trabalho com os beneficiários, você tem toda uma discussão sobre como é que vai ser o orgânico, vai ser o orgânico consolidado, o pessoal em transição agroecológica, então tem toda uma discussão que tem que ter para poder definir isso. A questão da elegibilidade das propostas, como é que você vai considerar que uma proposta, ela deve ser apoiada ou não, você tem que estar claro isso, porque, às vezes, você pode fazer propostas ruins, e só porque tem o selo agroecológico, se você não tiver amarras com regras claras, você acaba tendo que apoiar. Eu dei um exemplo, uma vez, com relação à questão da agricultura urbana. Vamos supor que, de repente, o cara tem um vazinho numa varanda, ele fala, eu sou agricultor urbano, você não define o que é agricultor urbano. Então, é necessário você ter essas regras, porque propostas são essas. Como é que vai ser feito isso? Tipo de subprojeto a ser apoiado, você tem todo um rol de subprojeto, isso vai ser grupal. A Berna já adiantou um pouco a discussão individual, que nós também já debatemos sobre isso. Você pode fazer projetos grupais, de cadeia, coletivo, como ele falou aqui, mas você tem que ter uma preocupação, não adianta você trabalhar só fora da porteira e não cuidar da porteira para dentro, porque, às vezes, ele está com um problema sério na porteira para dentro. Você tem que também fazer essas adequações. É necessário você trabalhar numa visão sistêmica, porque, senão, você não resolve. Não adianta você fazer toda a adequação ambiental da porteira para dentro e o mercado, ele está com um problema sério de mercado de escoamento de produção. Nós já tivemos vários problemas que as pessoas se esforçaram no Rio Rural para fazer uma agricultura mais agroecológica e não tinha mercado que comportasse aquilo. Então, isso é uma preocupação que nós temos que ter. A prática já seria apoiada, nós temos um rol de prática. No Rio Rural, nós tínhamos quase 180 práticas. A Cristina já fez mais propostas, você tem que agregar mais propostas. A questão do valor incentivado é fundamental, porque o valor é uma coisa que é importantíssima na hora que você for conversar com os produtores. O valor a ser incentivado vai ser esse aqui. Se for um trabalho no Rio Rural, a gente fez muito um trabalho que quando a pessoa tinha uma integração com a política pública, com crédito, ele tinha um valor maior. Quando é projeto grupal, mais uma cresce. Quando é projeto de cadeia, tinha outra cresce. Eu acho que isso movimenta bem a discussão. Isso é uma coisa importante. fluxo de incentivo tem que estar muito claro como é que vai ser, como é que esse dinheiro vai chegar na mão do produtor. A gente defende que seja uma proposta de recurso descentralizado, você tem que, esse recurso tem que ir para a ponta para o produtor comprar as coisas, como foi com o Rio Rural, que isso foi muito importante. A questão do reembolso, a gente defende, por exemplo, no Rio Rural, nós tínhamos uma proposta que você falava que o produtor já está fazendo prestação de serviço ambiental. Portanto, uma grande parte do recurso seria não reembolsável. Seria uma paga a esse serviço ambiental que estaria prestando. O fluxo de construção da demanda, isso é fundamental. Tudo bem, eu quero fazer projetos, vou apoiar projetos agroecológicos, mas como é que esses projetos vão ser apresentados? Como é que eles devem ser construídos? Vai ser um diagnóstico? Vai ser feito um trabalho preliminar? Um plano associativo? Um plano executivo de uma micro-bacia? Nós temos que ter isso claro. Isso não pode surgir do nada. Ah, eu estou aqui com um projeto. Como é que ele foi construído? Como é que ele foi debatido? Empoderamento, para a gente, é fundamental você ter espaço de empoderamento, de controle social desse recurso. Isso a Berna também já adiantou, mas nós temos essa preocupação de ter esses espaços, essas etapas no fluxo do projeto. Não é só você fazer, controlar, depois que o problema está errado, não adianta. Você tem que controlar todo o passo a passo daquilo, como é que vai ser feito. Então, tem que ser transparente desde o começo. Então, é isso que é um pouco o que vai ser debatido. A estrutura de coordenação, está aqui o Marcelo, eu lembro que a gente tinha uma estrutura de coordenação de execução. desde a pessoa que está dando assistência técnica ao produtor, individualmente ou coletivamente, até a parte regional e a parte central. Isso tudo tem que estar definido. Sistema de monitoramento, nós tínhamos vários sistemas de monitoramento, inclusive independente. A proposta sempre é o melhor, o melhor você ter um sistema de monitoramento independente que faça avaliação de processo. nós temos um sistema que nós fazemos no Rio Oral, que é você acompanhar todo o processo das etapas da execução. Não adianta você ficar monitorando o resultado. Isso aí depois, você já gastou muito dinheiro, já errou, e esse gasto vai para o ralo. Você tem que acompanhar se aquilo ali vai dar certo ou não. É antes, você tem que ver as coisas. E disseminação de resultados. Então, rapidamente, Flávio, é isso aqui que vai ser debatido no dia 9 e 10. São essas discussões que vão acontecer para a gente poder ter esse arcabouço operacional de um programa da Peapo. Obrigado, Nelson. Eu acho que essa contribuição de vocês é muito importante. Sem dúvida nenhuma, o Rio Rural foi o último grande projeto que a gente teve aqui no estado do Rio de Janeiro voltado para a agricultura. Uma das preocupações que a gente tem é de que a gente tenha também outras experiências exitosas que foram desenvolvidas. Eu acho que quando a Berna começa falando do Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, acho que também é uma referência que é importante, porque o Rio Rural, apesar de ter se aberto também para ações territoriais, para ações um pouco mais amplas, ele tinha um foco mais centrado na questão do produtor individual. E a gente tem algumas experiências nacionais que eram mais centradas na ideia do território. Então, o que eu queria pontuar é que eu acho importante, inclusive, lendo esses 17 pontos da maneira que vocês apresentaram, nas perguntas que vocês fizeram, por exemplo, quando, às vezes, a impressão vai definir uma prática agroecológica pela quantidade que usa ou que não usa de agrotóxica. Evidente que o uso de agrotóxico é um elemento central nesse debate, mas a questão agroecológica é muito mais ampla, tem a ver com uma relação com o território, com uma relação com diferentes saberes, com um determinado tipo de sociabilidade. Então, o que eu acho que é o objeto aqui da nossa audiência é tentar pensar essa perspectiva mais ampla, onde, sem dúvida nenhuma, a inspiração do Rio Rural é uma experiência importante aqui no estado do Rio de Janeiro, que deve ser uma das experiências, balizadoras, mas que a gente tem outras experiências no plano nacional que também podem nos ajudar a ampliar esse processo, especialmente porque, diferente do Rio Rural, a gente tem aqui, nesse caso, uma política agroecológica. Ela não é uma política para a agricultura de maneira geral, ela é uma política agroecológica, que tem um recorte bastante claro. Então, esse é um processo que vai ser importante. então, Nelson, só para a gente não transformar em debate, porque ainda tem várias falas aqui. Eu sei, Flávio, mas você falou uma coisa que não está correta, você não existe, no Rio Rural nunca teve foco individual, ele foi um foco, teve um foco inicial, sempre com a preocupação de você ter uma construção coletiva e grupal, que te venderam esse peixe errado, porque nós trabalhamos tanto com projetos de cadeia, grupais, vários grupos foram trabalhados, e nós não estamos falando que você não tenha que ter outra referência. Por exemplo, eu assisti um projeto agora, isso é uma Ecoforte, vai me desculpar, eles gastaram 20 milhões de reais para o Brasil todo. Isso não é nada. Eu até perguntei qual era o resultado, o que tinha sido avaliado e tudo. Nós fomos avaliados pelo IPEA, nós temos avaliações do IPEA, vários tipos de avaliações de monitoramento. Nelson, olha só, a palavra vai voltar para você na sequência. Eu só queria te colocar uma questão. Avaliações de políticas públicas nem sempre se tratam de correta ou incorreta, se trata de avaliação, de leituras que se faz de processos. E eu partilho de uma leitura com vários outros atores que olham a experiência do Rio Rural como uma experiência importante, como uma experiência que deixou muitos frutos, mas com uma perspectiva centrada principalmente na questão do produtor individual. Já vi que você não concorda a fala vai voltar para a mesa, na sequência você vai poder novamente falar, mas nós não vamos transformar a audiência num ping-pong, num bate-bola entre nós dois. A experiência do Ecofort, por exemplo, é uma experiência de uma dimensão muito menor do que a do Rio Rural, muito menor do que a do Rio Rural, mas que também trouxe experiências importantes. O que eu tenho inclusive destacado com todo mundo que eu dialogo sobre essa lei é que ela não é uma emenda parlamentar, ela não é um programa que começou e que vai acabar. Ela é uma fonte de financiamento permanente para a política agroecológica. Então, o foco dela tem que ser amplo, tem que ser amplo, nesse sentido que a gente tem se posicionado nos debates de que tem que haver uma troca com os diferentes tipos de experiência. não dá para imaginar que vai ser só uma experiência, até porque o Rio Rural, até pela forma de financiamento, ele tinha uma série de amarras dos seus órgãos fomentadores. Agora, isso é algo que se faz com um recurso próprio do Estado, mais um recurso próprio do Estado que tem o seu uso amarrado constitucionalmente, que está ali vinculado à agroecologia e ao desenvolvimento rural sustentável. Então, obviamente, a gente não pode lidar com uma situação onde se confronte com isso. Então, os desafios que a gente tem com esse processo que a gente vai entrar a partir do ano que vem, que um dos objetivos dessa audiência pública é juntar forças para que, de fato, a gente entre nesse, é de uma natureza diferente. Então, acho que o debate vai por aí. Então, agora, seguindo com as falas aqui da sociedade, Sara de Vargens. Sara, obrigado pela presença. Bom dia. Eu sou Sara Rúbia. Estou aqui representando os agricultores da Feira da Roça. Sou também vice-presidente na Associação de Moradores de Vargem Grande. E faço parte da Rede Carioca de Agricultura Urbana como processadora de alimentos agroecológicos. Desde o começo, eu fiz algumas anotações aqui que começaram pelo Nelson da questão da liberação dos recursos, dessa discussão e da construção da forma com que esses recursos vão ser operados. Eu estou há quatro anos trabalhando com os agricultores e eu comecei depois de ouvir um agricultor que não é letrado me explicando o que era rede centralizada e rede distribuída como se fala na academia. Ele usava praticamente... Era a mesma explicação, sendo que ele com os termos mais brutos, bem da roça, e eu entendi que ali tinha muito mais conhecimento do que as pessoas estavam colocando. E ele sabia exatamente o que ele precisava, onde tinham erros, quais eram os erros, e eu parei para ouvir e falei que ia ser que ia ser que ia ser a sua voz e que ia ser 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 Hoje, eu vejo os agricultores como vítima do Estado. Eles têm sido vítima do Estado. A prefeitura não conversa com o governo estadual e veem as políticas federais que eles não conseguem acessar porque o problema começa lá na prefeitura. Muitos deles não têm condições de ter um reconhecimento de agricultor, de ter um documento que ele consiga acessar políticas públicas. A gente já começa o problema do agricultor no Estado. E aí são agricultores que não vão ter voz dentro desses recursos. Então, eu acho que a gente precisa parar e olhar a questão da documentação dos agricultores. Isso envolve também a questão dos pequenos agricultores. Eu gostei muito do que o nosso amigo lá do MPA falou. As coisas estão ficando para trás, a gente está construindo outras coisas e deixando alguns assuntos lá para trás, a questão da reforma agrária, a questão da posse de terra. Tem agricultor que mora na cidade, ele não quer ter um documento de posseiro, porque ele não é aquela terra dele e a prefeitura tem que encontrar um modo de dar um documento. É preciso a gente sentar e discutir. Eu estou tentando há dois anos uma reunião entre prefeitura e ematéria e a gente simplesmente não consegue conversar, não consegue marcar, agendar essa reunião. Porque, em Vargens, a gente tem esse problema em toda a Zona Oeste. Eu estou aqui com um agricultor que ele perdeu o direito de ser agricultor por causa da questão de posse de terra. E aí eu vou falar um pouquinho da questão... Oi? Campo Grande? Não, toda a Zona Oeste. Esse é um problema de toda a Zona Oeste que vem lá de 1800, enfim. E aí eu queria deixar como exemplo durante a pandemia. Eu tenho orgulho, a Feira da Roça foi a primeira feira a ter uma entrega virtual. Em uma semana, a gente conseguiu montar um delivery. Durante a pandemia, a gente abasteceu, a gente vendeu muito online. A gente, aquele primeiro momento, a gente... Eu lembro que, em três meses, eu fiz um levantamento, foram quatro toneladas de alimento da agricultura familiar para o bairro. a gente atendia vargens e recreio. A gente conseguiu quantificar aquilo, a gente conseguiu, em parceria, projetos, eu acho que já é uma boa fonte de uma análise, que foram os editais da Feocruz, que foram muitos que apoiaram esses agricultores. A gente conseguia tirar esse alimento, vender, que não teve perda, a gente não teve praticamente perda nenhuma. Esse alimento saiu do agricultor e foi para a mesa de quem não tinha o que comer. A gente fez essa distribuição, a gente fez essa sistematização. Existe todo esse processo registrado dentro da Feocruz, porque existe a prestação de contas, existem os relatórios, existe tudo. Então, assim, não se está partindo essa construção do nada. Isso já aconteceu. O próprio agricultor já conseguiu administrar seu próprio dinheiro. E aí, seguindo, eu vou finalizar aqui, 20 milhões na mão do Estado, não é nada, 20 mil na mão dos agricultores e dos movimentos sociais, a gente faz milagre, a gente mata a fome e não tem perda de alimento. Obrigado, Sara. Agora, Tereza Aprijo. Cadê? Tereza? Tereza. De Vargens. Está lá atrás. Eu faço parte da teia da Zona Oeste, que Sara faz parte. Na pandemia, a gente passou muita dificuldade, principalmente eu, que sou de roça. Eu cresci na roça, plantando. Quando falam em agricultura familiar, é aquela criança que vem ajudando os pais, tirando o matinho lá do canteiro, vendo a comida crescer e comer. Então, o que acontecia? Quem se alimenta direito na sua infância, quando cresce, fica velho e saudável, como eu sou. Sou uma velha saudável. Mas, de um tempo para cá, não tem mais essa facilidade. porque, na minha comunidade, por exemplo, as pessoas perderam os seus empregos e não recuperaram. A maioria não recuperou, porque o patrão também teve dificuldade e não pôde chamar o trabalhador de volta. As empregadas não pôde. É um monte de mães solo, mães negras, sofridas, que têm seus filhos. Ah, tem cinco filhos. O que vai fazer? Não pode jogar fora. e essa distribuição de 15 em 15 dias que se faz na Feira da Roça em Vargem Grande é muito importante. Faz falta. Se economiza aquele alimento para dar, pelo menos, para uma semana e meia. E, se esse recurso viesse para a gente, seria muito bom. Como diz Sara, esses dois milhões na mão do Estado não é nada, mas, lá na feira, na mão do agricultor, seria assim um multiplicador de coisas. Então, seria muito importante. Por isso que estou aqui, estou pedindo em nome da nossa feira da Azul, da Soros, da... Desculpa, que eu estou meio nervosa, né? Feira da Azul Noeste, a gente está me pedindo aqui uma... Se puder, tá bom? Obrigada. Obrigado, Tereza. Próximo orador inscrito é o Dinho, da Pesca, da Zona Oeste, aqui na frente. Quero cumprimentar a todos e todas com bom dia, aos mesários e a cada liderança que hoje representa as suas instituições. Meu nome é Edson Corrêa, sou conhecido como Dinho da Pesca, eu sou presidente da Associação de Pescadores Artesanais do Canal do Rio São Francisco e da Associação de Pescadores da Baía de Septiba, faço parte do Movimento Socioambiental da Baía de Septiba, faço parte do Fórum de Trabalhadores do Mar da Baía de Septiba, sou atuante no MST, no Movimento Sem Terra, quero parabenizar a companheira deputada Marina do MST que foi eleita, estou representando os pescadores e os agricultores de Santa Cruz, especificamente da colônia de japoneses que já estão instalados em Santa Cruz há mais de 80 anos. E, como nós estamos falando de investimento, de uma verba destinada à agricultura e à agroecologia, nada melhor do que falar da agricultura. A companheira que falou antes da última, no mês de junho deste ano lá na Câmara Municipal, nós tivemos uma audiência pública onde nós tivemos, logramos o êxito através de várias reivindicações, as terras que são conhecidas, ou são entendidas como área de posse ou área de ocupação, porque invasão é quando eu entro dentro da sua casa sem a sua permissão. A terra pertence a quem está nela, já dizia São Tomás de Aquino. Porém, essas terras de posse lá de Santa Cruz, da antiga fazenda imperial, ela era de responsabilidade do INCRA, mas com muita luta nós conseguimos que essas terras fossem transferidas para a Prefeitura do Estado do Rio de Janeiro, para que essas terras possam, através da Prefeitura e da comarca, do Fórum, dos cartórios de Santa Cruz serem destinadas, ou seja, o ocupante da terra dessa área de posse, os pescadores, os agricultores, principalmente os agricultores, nós não estamos falando aqui de gelato fundiário, estamos falando de agricultura familiar, de agricultura de subsistência, essas terras, elas serão entregues aos ocupantes que têm o direito da terra da terra pela posse e será concedido a cada um desses moradores, agricultores e pescadores dentro da antiga fazenda imperial de Santa Cruz, que já é um passo, conforme a companheira falou, que alguns agricultores foram expulsos, não podem exercer porque perderam a posse da terra, a terra pertence a quem está nela, a quem produz, a quem faz a manutenção da posse. Então, já começamos esse movimento em Santa Cruz, que isso tudo a gente entende que comece a abrir um leque de alternativa para os outros agricultores de outras regiões e outras localidades. Então, nós entendemos que a agricultura de subsistência, a agricultura familiar, ela é importantíssima. Por quê? Porque da agricultura nós podemos estar destinando para as escolas, para as associações e para a própria comunidade que nós moramos, uma qualidade de vida, um alimento melhor, através das feiras de bairros, como nós temos várias de conhecimento. Então, eu particularmente penso que esta verba de 20 milhões é muito pouca dentro daquilo que poderia ter de disponibilidade e alcançar uma gama maior. Mas, já dizia o sociólogo Betinho, quem tem fome tem pressa, a gente precisa, sim, investir na agricultura de subsistência, na agricultura familiar, assim como também na pesca. Quero parabenizar a todos e agradecer a minha oportunidade. Obrigado, Dinho. Gostaria de chamar agora a Cristine Cardoso. Bom dia, boa tarde, não sei. Meu nome é Cristine, eu sou, posso dizer que eu sou agricultora porque eu já estive, mas eu perdi meu espaço e venho estudando para entender como prosperar. Eu faço remédio de ervas, eu estudo ervas e trabalho e eu, junto com o assentamento de Campo Alegre, nós fizemos um trabalho de pomada, conseguimos coletar 103 ervas medicinais da Mata Atlântica e fizemos uma pomada para vender por 10 reais. Isso é um absurdo. Por quê? Porque não tem leis que regulamentem o nosso trabalho. E eu estou fazendo um curso do Senar na Rural de Educação Tributária Rural e, como a colega ali falou, é muito difícil a gente conseguir qualquer cadastro. Primeiro tem que ter a legalidade de terra e o problema vem da prefeitura porque a prefeitura não tem políticas públicas rurais bem estabelecidas. Na verdade, se você for ver pelo IBGE, as prefeituras delimitam se é rural ou urbano. E tem municípios que têm áreas rurais bem claras, mas não são delimitadas, não são, sei lá, no diário oficial, uma coisa assim da vida. E aí a gente não pode fazer nada porque não é considerado nada, vamos dizer assim. então o buraco é muito mais embaixo, sabe? Porque esse dinheiro não vai chegar nunca a gente, porque precisa de muita coisa antes ser resolvida, entendida, esclarecida para que esse dinheiro de fato possa chegar a quem precisa. É isso. Gratidão. Obrigado. Cristina, esses temas a gente tem tentado enfrentar também a agricultura urbana, enfrenta a parte deles, mas é muito mais difícil, com certeza, começa aí nos planos diretores das cidades e é uma dificuldade realmente que a gente está tentando mudar, enfrentar também. Eu gostaria de passar a palavra agora para Carol Barros, do Instituto Rio e Metrópole e, na sequência, para a Marina, do MST. Está bom? Então, Carol Barros, obrigado. Bom, primeiramente, boa tarde a todos e todas. Meu nome é Carol Barros. Hoje estou como assessora especial do Instituto Rio e Metrópole. Para quem nunca ouviu falar, porque também é um órgão público do Estado, o governo do Estado, que é novo, a gente nasceu em 2018 através da Lei Complementar 184. E quero dizer para vocês que, como a gente está em uma audiência pública e a gente precisa trazer informações para ajudar nesse movimento, que o Instituto Rio e Metrópole tem como principal função fazer essa articulação política entre todos os entes, todos os municípios que fazem parte da região metropolitana. Somos 22 municípios. Recentemente, Petrópolis fez adesão à região metropolitana. E dizer para vocês que eu, enquanto servidora do Estado, estou aqui responsável por tirar do Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável Integrado da região metropolitana, uma que foi considerada um dos 12 encaminhamentos da primeira conferência da Câmara Metropolitana, que é o Arco Rural Agroecológico. Então, contem conosco nessa luta. E quem não conhece o Instituto Rio e Metrópole, temos o site, que é o institutoriometropole.gov.rj. E o meu contato, Carol Barros, é cbarros, arroba, irm.rj.gov.br. Obrigada. Obrigado, Carol. Passa a palavra agora para a nossa deputada eleita. Marina, bem-vinda. Não sei se é o primeiro espaço que você participa aqui na Alerje depois de eleita. Se for, fico feliz aqui de estar promovendo. Bem-vinda aqui à Alerje. Obrigada. Bom dia a todos e todas. Quero, em nome do deputado Flávio e da companheira Berna, Dete, da Berna, nossa Berna, saudar todos os que estão na mesa, todas as autoridades, mas também saudar cada companheiro, cada companheira que estão aqui nessa audiência. Dizer também, Flávio, que estou muito feliz dessa ser a minha primeira atividade agora, como a primeira mulher sem terra eleita deputada estadual aqui no Estado do Rio de Janeiro. Muito bom! Dizer que estou muito feliz também por esse debate aqui, por nós estarmos justamente trazendo esses temas aqui. Eu acho que é importantíssimo ter esse reconhecimento que o Estado do Rio de Janeiro é talvez o Estado mais urbanizado do país, mas também aqui no Estado do Rio de Janeiro tem todos os problemas que a questão agrária tem no país, como concentração da terra, como exploração do trabalho no campo. aqui nós ainda temos trabalho análogo à escravidão. Nós temos todos os problemas de contaminação por agrotóxico, desmatamento, utilização de fogo ainda, nas grandes propriedades. Não dá para a gente dizer que aqui é um Estado que só tem agricultura familiar. É impossível isso ser admitido. Mas, enfim, então... E a fome, como disse o companheiro do MPA, é um Estado que tem um nível de riqueza como a nossa. Nós temos mais de 3 milhões de pessoas passando fome e isso tem que ser inadmissível. Tem que ser inadmissível, a começar pelas organizações públicas que estão representadas aqui na mesa, que têm a ver diretamente com o tema da produção de comida, da produção de alimentos e do combate à fome. Então, queria dizer também que esse recurso, que foi uma conquista, sobretudo, das organizações sociais, organizativas, de produtores de comida, esse recurso tem que ser para reconhecer conhecer a agricultura familiar, camponesa, indígena, quilombola, pesqueira, no campo e na cidade que existe, sim, aqui no Estado do Rio de Janeiro. E isso tem que ser, eu não sei, deputado Flávio, a capacidade encaminhativa que tem, de fato, essa audiência, mas eu acho que as sugestões que foram colocadas pela Berna, no sentido de que o gerenciamento, a forma de gerir, de implementar esse recurso, ele tem que ser garantido de ter a participação da sociedade, das organizações, dessa representação dos movimentos sociais, das organizações, das associações, das cooperativas populares, dos assentamentos, das entidades pesqueiras, indígenas, quilombolas, tem que ter, necessariamente, essa representação, na implementação desse recurso e também tem que ter as bases sugeridas pela Berna na implementação desse recurso, recurso, sobretudo, das redes de agroecologias. Então, tanto no processo da formação e da capacitação, como foi colocado aqui, que tem essa necessidade do nosso povo, não dá para a gente admitir as instituições públicas responsáveis por capacitação chegar agora lá nos nossos territórios, dessas representações, com uma outra orientação que não seja essa, de fato, da utilização histórica que é da agroecologia. Então, o processo de formação e capacitação, o processo de produção, todos os elementos que a Berna colocou, o processo da comercialização, para onde que vai essa comida, ela tem que ser necessariamente para ir para as escolas, para ir nas comunidades onde estão principalmente as pessoas que estão passando fome. Então, é isso, o combate à fome tem que ser, de fato, a base principal de todo esse processo e a implementação desse recurso que estou entendendo e que é isso, nós não estamos discutindo aqui o orçamento, nós estamos discutindo esse tema, desse recurso, que é uma conquista das organizações populares. Então, dizer também que a gente quer muito se somar a esse programa, a esse projeto, digamos. E, claro, eu acho que não é o momento de a gente fazer disputa entre os movimentos sociais, entre as organizações públicas responsáveis, eu acho que é o momento que nós temos do país e aqui no Estado do Rio de Janeiro que nós temos que unir forças para esse sentido. Então, eu acho que também a necessidade que tem de fortalecer as instituições que estão públicas, que estão sucateadas, como a Emater, como a PESAGRO, a própria Secretaria Estadual de Agricultura, o ITERJ, também devem ser temas as bases que nós não podemos deixar da nossa pauta, dos nossos temas, em todos os sentidos que nós vamos fazer da implementação dessas políticas no nosso Estado. Obrigada. Obrigado, Marina. Deixa eu fazer o uso da palavra agora o Marcelo, o SEM. Boa tarde, boa tarde a todos e todas. O SEM, ele está localizado, ali no complexo da Penha, também conhecido como CPX da Penha. Além de moradores, que muitos acham que só tem bandido, também tem agricultura. Lá é uma favela nova, na Terra Prometida. É uma favela que tem o quê? Uns três a quatro anos sendo criada. Lá existem o quê? 20 hectares abandonados, com mato colonião. nós cercamos dois hectares, não, seis hectares e estamos plantando dois hectares. Então, o Rio tem agricultura, tem favela, favela tem muito mais que o atual governante acha e que está saindo, já saiu. Então, a gente está buscando ser reconhecido. A gente não quer ficar excluído. Estamos na Rede Carioca, também participando. Então, é isso. Acho que o dinheiro tem que circular para todos. Acho que a favela merece também. E temos lá 20 hectares, perto de várias escolas municipais, pessoas passando fome ali do nosso lado. E a gente criou uma escola de agroecologia, escola popular de agroecologia, que a gente botou porque era escolinha. As crianças escolinhas não estavam dando valor. Então, a gente botou escola. Desde a pandemia, a gente consegue tirar as crianças da rua. Então, as crianças estão lá e a nossa produção toda hoje está sendo para a alimentação das crianças. Galinha, hoje a gente está começando a criar peixe. Então, acho que a favela tem que ser olhada. A gente precisa disso e a favela está aí e está elegendo o presidente, que a gente ajudou bastante. E é isso. Obrigado, Marcelo. Gente, a gente precisa encerrar as inscrições. Algumas pessoas estão se inscrevendo ainda. pedir o máximo de brevidade para a gente poder tentar fazer os encaminhamentos ao final. O próximo inscrito é o Mário Henrique. Na fala do Mário as inscrições estão encerradas. Boa tarde. Eu sou Mário Henrique, eu sou produtor em Teresópolis e hoje faço parte da Associação Agroecológica de Teresópolis, então, vim aqui representando a Ate. A gente conversou sobre essa reunião que teria aqui, essa audiência, para entender experiências passadas e aí conversamos muito sobre Rio Rural. Desculpa, eu até nem estava na época, mas o que foi me passado, até discordando um pouco do que foi falado em relação aos recursos individuais, na prática, lá o que se observou é que alguns indivíduos foram beneficiados, o que não invalida que o grupo não se beneficie. e o que a gente conversou muito foi no sentido justamente que foi falado muito aqui, do coletivo, de que esses recursos sejam para um coletivo. No nosso caso, a gente vê muita dificuldade na comercialização, a gente tem produção e tem dificuldade na comercialização. Depois da pandemia, eu tenho visto em diversos setores que discutem que a sociedade mudou, as relações mudaram, o trabalho mudou e acho que nós, como agricultores, temos que entender isso, entender as necessidades do consumidor. Então, a gente está no campo, como o colega ali, Mark, comentou, que a gente cuida de tudo, desde pensar o que vai plantar, manejo até colher, e a gente precisa de um apoio para organizar essa comercialização como grupo. Então, você tem um grupo que está comercializando hortaliças, produzindo hortaliças, outros, de repente, fruta. Então, a gente consegue, como grupo, ter uma produção bastante diversa e poder ofertar isso, seja para escolas, seja para clientes finais, para restaurantes, para grandes hotéis, enfim. E eu gostei muito de ouvir a fala do último colega aqui, do Marcelo, se não estou enganado, comentando, de quanto mais a gente conseguir descentralizar, de repente, no futuro, a gente não tem isso, que a cidade que é agrícola, que é urbana, se a gente puder aproximar, que maravilha, eu vejo a felicidade dos meus vizinhos de bater lá na minha porta e, às vezes, até me falar, olha, Mário, ontem eu peguei couve, peguei alface aqui, quanto que eu estou te devendo. Porque é isso, é do que a gente está comendo, sei lá, um kiwi que está vindo da Austrália. Então, no mais, é agradecer. E só um detalhe que eu senti falta aqui, eu vi a Secretaria de Agricultura representada, e, como algumas falas aqui comentaram, acho que faltou a Secretaria de Saúde, porque, no final das contas, a gente está, é um problema de saúde, porque, se a gente está trazendo saúde, a gente diminui os recursos que vão ser necessários ali para combate a doenças, para tratamentos. Então, é no mais agradecer a oportunidade, parabenizar a cada um que está aqui, esse espaço, achei espetacular, fiquei muito satisfeito de estar aqui hoje. Obrigado, Mário. Até que você falou da saúde, eu sou autor de uma lei que obriga os hospitais estaduais a comprarem alimentos da agroecologia, alimentos orgânicos, lei que não está sendo cumprida e que está na nossa agenda, exigiu o cumprimento dessa lei, isso é uma das práticas, inclusive, que o INCA, que o Instituto Nacional do Câncer, já tem e que a gente acha fundamental para fortalecer a saúde do Estado do Rio de Janeiro, para fortalecer a agroecologia. Obrigado. Um pequeno adendo, eu, graças a Deus, venho de uma família que tem muita condição financeira e meus pais já estiveram internados em hospitais de ponta aqui no Rio e eu questionei grandes hospitais de ponta, privados, não compram alimentos orgânicos. Então, esse é um ponto para a sociedade pensar. Com certeza. Obrigado, Mário. Então, a gente cerrou as inscrições agora. A próxima inscrita é Eduarda. Gente, tive que diminuir o tempo agora para quatro minutos. Está bom, Eduarda? Desculpa. Vamos lá. Boa tarde. Me chamo Eduarda, faço parte da coletiva de Mulheres Ascabocas. Estamos localizadas em Campo Grande, um local que faz parte da cidade, mas não tem acesso à cidade. E isso piorou muito durante a pandemia, o que levou a um aumento indecente da fome na nossa localidade, principalmente das mulheres, porque nós somos formadas por mulheres, na maioria mulheres negras, na maioria mulheres com muitos filhos. E, durante a pandemia, a gente fez o que pôde para conseguir sobreviver. E, dentre as muitas formas de sobreviver, uma das que a gente encontrou digna e essencial foi a construção de feiras orgânicas, a partir de parcerias, com vargens, principalmente. E essas feiras, elas aconteciam de forma popular, na rua. Nós entregávamos moedas sociais... Entregamos, na verdade, porque ela ainda acontece, moedas sociais para as famílias. e essas famílias faziam suas compras no modelo de feira. E não acabou com a fome, obviamente, mas foi essencial para o aumento de autoestima dessas mulheres que puderam fazer as compras para suas famílias, uma amenização dessa fome, o aumento da dignidade, como tudo. Só que a gente tem dado jeitos de continuar com essa feira. E não tem sido fácil, nossos recursos estão acabando. E, como o movimento social, como coletiva, nós fazemos parte de uma coletiva um pouco maior, que é a Teia de Solidariedade da Zona Oeste, que está aqui presente hoje. E a Teia escreveu uma carta aberta que a Assembleia gostaria de ler para vocês. Carta aberta, Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. A Teia de Solidariedade da Zona Oeste reivindica para o Orçamento Público Estadual de 2023 a inserção de compras de alimentos agroecológicos seguidos de doação para as mulheres organizadas em situação de grave insegurança alimentar. Justificativa. O Instituto Brasileiro de Geografia Estatística publicou, em 2020, o consolidado da Pesquisa de Orçamentos Familiares de 2017 e 2018, bem antes da pandemia. Já registrava que 6,5 milhões de crianças vivem com insegurança alimentar. Indicava que a maior vulnerabilidade à restrição alimentar nas casas onde há crianças ou adolescentes. O mesmo inquérito demonstra que 51,9% dos lares com grave restrição alimentar, fome, são chefiados por mulheres. O que diz respeito à raça, 58,1% dos domicílios com níveis altos de falta de comida regular eram chefiados por pessoas pretas e pardas. Histórico. A pandemia declarada em março de 2020 fez surgir na grande organização de mulheres da Zona Oeste do Rio de Janeiro vários movimentos de doação de alimentos e cestas básicas para fazer frente à vida. A teia de solidariedade da Zona Oeste surgiu em março de 2020, também para cumprir esta missão já realizada por vários outros movimentos da região. Como parte das mulheres que compõem a teia vem o campo de agroecologia perdão, como parte das mulheres que compõem a teia vem do campo de agroecologia consolidamos o que entendemos hoje como agroecologia interseccional que tem como foco mulheres negras e a classe trabalhadora. A teia passou a fazer compras de alimentos frescos direto da agricultura urbana e familiar com destaque para as compras do MST para doações diretas às famílias. Essa campanha autônoma e autogestionada de compras e doações de alimentos frescos e agroecológicos gerou um benefício bastante considerável especialmente para a agricultura do maciço da Pedra Branca que no primeiro momento da pandemia ficou sem poder escoar a produção. Após a iniciativa original várias parcerias se consolidaram e passaram a replicar essa prática entre as comunidades organizadas da T de Solidariedade. Nosso profundo agradecimento a ONG Crioula a Casa Fluminense a Rede Ecológica aos editais da Fiocruz e a Emenda Parlamentar da Deputada Federal da Líria Pretônia que juntas proporcionaram a continuidade dessa prática de doação de alimentos frescos e agroecológicos para mulheres negras refiadas chefes de família da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Entendemos que essa iniciativa não é única, não é inédita, não é uma particularidade da teia e muito menos da Zona Oeste do Rio de Janeiro ou da cidade. Destacamos a experiência exitosa do Centro de Educação Multicultural SEM e da Serra da Misericórdia que também esteve na luta para levar o alimento sem veneno à favela. A exemplo do PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos criado pelo artigo 19 da Lei 10.696 de 2 de julho de 2003 possui duas finalidades básicas, promover o acesso à alimentação e incentivar a agricultura familiar para o alcance desses dois objetivos e Programa de Compras de Alimentos produzidos pela agricultura familiar com dispensa de licitação e os destina às pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional e aquelas atendidas pela rede sócio-assistencial pelos equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional e pela rede pública e filantópica de ensino. Compreendemos que o Programa de Aquisição de Alimentos é um programa federal. Neste sentido, reivindicamos que o Programa de Aquisição de Alimentos seja reestabelecido nos primeiros dias do novo governo federal. Dentro do Pacto Federativo, entendemos que o governo estadual, assim como o governo municipal do Rio de Janeiro, devem se alinhar nessa mesma perspectiva, adaptando as respectivas institucionalidades e orçamentos públicos para sanar uma dívida histórica com as mulheres negras das periferias da cidade do Rio de Janeiro. Pautamos essas demandas sem perder de vista a luta da soberania alimentar é orientada também pela defesa do bem viver como um horizonte de sentido que nos coloca em um caminho de necessária transformação social e de ruptura com o modelo predatório, extrativista, racista e desumano vigente que está nos levando para um colapso ambiental civilizatório. É preciso construir um mundo no qual caibam outros mundos sem fome ou no tricídio e que a dignidade humana sobretudo das mulheres negras seja respeitada afinal o direito humano à alimentação adequada é um plano pragmático que se cumpra. Muito obrigado. Eduarda. Chamo agora o Pedro Aranha assessor da deputada Mônica Francisco. Primeiro dizer que isso aqui é uma audiência muito importante e parabenizar o Flávio por essa ação. Eu queria dizer uma coisa que ninguém falou e está acontecendo agora no mundo que é a COP. Eu acho que o papel da agroecologia eu acho que a gente tem que estar muito atento a isso está intimamente ligado às emergências climáticas. Então, assim, eu acho que se a gente não apontar para esse caminho para esse papel que a agroecologia tem para esse enfrentamento. O professor Luiz Marques no seu livro que faz críticas profundas ao capitalismo ele diz que a única saída para o planeta é a agroecologia. Então, o caminho que a gente tem que pensar para recuperar a área degradada para esse papel que é necessário e urgente e gera emprego. Isso é outra questão que a gente pouco falou aqui. A quantidade de empregos que podem ser gerados. o Diálogo Florestal Fluminense fez uma análise e apresentou uma carta aos candidatos a deputados e que aponta que podem ser gerados 5 milhões de empregos com recuperação de área degradada. No Rio de Janeiro isso pode gerar em torno de 1 milhão de empregos fora a quantidade de empregos que podem ser gerados com a agroecologia. Então, esses são caminhos que a gente precisa apontar. E aí vem uma questão que é a questão central para mim e para o mandato da Mônica que é a questão do orçamento. Não adianta a gente achar que o FECAM vai salvar as políticas públicas para a agroecologia. O que a gente tem que compreender é o seguinte deputado nenhum pode fazer emenda e a emenda vira recurso. O que a gente tem que entender é que a gente precisa do movimento e pressionar o Estado para que esse orçamento saia. Entendeu? Se não tiver pressão e pressão popular para isso acontecer a gente vai continuar fazendo audiência falando de recurso brigando por emenda lutando para fazer emenda aí faz a emenda bota no orçamento aí culpabiliza os deputados porque a emenda não saiu e não é a realidade a realidade é aqui não é o parlamento federal no parlamento federal a emenda é impositiva uma emenda orçamentária aqui no Estado do Rio de Janeiro ela não é impositiva entendeu? Botar na lei também não faz acontecer eu estou há 40 anos nesse movimento gente não estou aqui de brincadeira nós não estamos aqui de brincadeira eu e o Berna a gente se conhece há 40 anos e a gente sabe quanto precisa ser imposto nisso então está na hora assim essa audiência é fundamental essa discussão é fundamental mas a gente começa precisa entender que a gente precisa centralizar esforços nesse orçamento ou a gente senta vem participa das linhas orçamentárias vem e pressiona ou isso nada vai acontecer porque é sempre o mesmo discurso eu estou aqui há um tempão eu não estou aqui brincando e a gente vê sempre a mesma coisa é a mesma luta o mesmo discurso e as coisas não acontecem então assim a minha fala é no sentido de que vamos ocupar os espaços e vamos compreender a importância que a agroecologia os agricultores tem para o enfrentamento das mudanças climáticas e para terminar essa esse estado é um dos cinco estados que vão ser mais impactados pelas emergências climáticas porque a gente nem pode mais falar em mudança climática porque o clima já mudou já é 1,2 graus mais quente essa é a realidade que a gente está vivendo e os agricultores estão sentindo isso a gente está em pleno novembro com esse tempo como é que vai se plantar com as emergências climáticas essas são as realidades que a gente precisa pensar obrigado Pedrão agora o Barros Boa tarde para todos e todas meu nome é Barros eu sou diretor da DAB a DAB é a Associação Desenvolvimento da Apicultura na Baixada Fluminense eu sou apicultor já há muito tempo e a DAB surgiu como uma necessidade exatamente do abandono com que a gente o apicultor o meliponicultor vive na Baixada Fluminense assim que nós criamos a DAB e começamos a buscar organizar primeiro trazer os apicultores e meliponicultores para juntos a gente se organizar e a partir daí buscar um plano e buscar parceria para fortalecer apicultura a produção de mel e produtos apícolas na Baixada Fluminense nós tínhamos no começo o sonho de fazer da Baixada Fluminense um polo importante de produção de mel e produtos apícolas lá a gente tem oito apas então é um uma imensidade de mata e de pasto apícola nessa caminhada a gente viu o tamanho do abandono em que vive o apicultor e o meliponicultor na Baixada Fluminense e eu acho que no estado do Rio também tem essa dificuldade e observamos também a a carência da da formação técnica também do apicultor tem apicultor que que tira aqueles cursos rápidos assim de uma semana de um mês e que vai lidar com as abelhas na verdade agride as abelhas e abelha é fundamental tanto na produção do alimento como na manutenção da da mata então nós temos hoje como objetivo principal da DAB é a formação técnica do apicultor do meliponicultor é assim com as boas práticas a gente tem conversado com a professora Lorenzon de seropédica e buscando também o fortalecimento da FAERJ que é exatamente para que a gente tenha um comando central para que a gente expanda essa luta toda para todo o estado do Rio de Janeiro que a gente sabe que tem coisas que você faz sozinho e faz e procura fazer bem feito mas tem coisas que a gente só consegue fazer estando juntos eu entendo que o momento agora é de reconstrução a gente está passando está saindo de um governo aí que foi um pouco complicado eu penso que o Brasil ele foi organizado pela elite brasileira para eles agora é o momento da gente ocupar esse espaço e construir aquele Brasil que a gente quer e que contemple a nós peão Obrigado aí por tudo Obrigado Barros Agora a Elga da Câmara Técnica da Cedros Isso Gente boa tarde eu sou a Elga e trabalho com o Nelson Teixeira na Secretaria de Agricultura estou coordenando essa Câmara Técnica que foi falada aqui que é onde a gente está construindo todo esse processo da implementação dessa política que foi um esforço aí para benizar Flávio você e toda a frente aqui parlamentar por esse belíssimo trabalho principalmente por essa audiência hoje que está muito inspiradora para todo esse processo só queria deixar um pouco para os companheiros aqui que talvez não conheçam esclarecer que a Câmara Técnica ela surgiu logo após da política então o Cedros esse Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável é onde as políticas públicas da agricultura do Estado do Rio de Janeiro são debatidas de uma maneira democrática dialógica com a participação dos movimentos e assim que a política estadual de agroecologia e produção orgânica foi criada também uma Câmara Técnica no âmbito do Cedros foi estabelecida para se discutir essa política implementação dessa política e aí só reforçar que inicialmente ela tinha uma previsão de oito instituições estarem participando não é Cristina oito governamentais e oito não governamentais e a nossa primeira ação interna lá foi exatamente ampliar essa participação hoje nós somos dividimos as vagas internamente entre titulares e suplentes governamentais e não governamentais para poder inserir mais atores nessa discussão então hoje temos lá como membros e titulares e suplentes dez instituições governamentais dez não governamentais e mais que dão vinte e mais cerca de dez colaboradores porque ela não é uma instituição engessada ela é uma instituição aberta democrática e dialógica e lá nós temos debatido não é Berna esqueci me virei para você falei com o Cristina esqueci da Berna temos debatido essas questões e construído o nosso plano que a Berna citou aqui que vai ser o grande direcionador vamos dizer assim da aplicação desses recursos das ações da política e a nós só reforçando também uma fala da Cristina que eu queria explicar para vocês que na nossa programação de construção desse plano tínhamos previsto fazer um documento preliminar para levar as bases levar aos nossos aos atores aos beneficiários e discutir esse documento com vocês e aí fomos pegos na época das eleições com essa impossibilidade de fazer esses processos de escuta de diálogo e quando retomamos agora após o processo hoje a gente se vê sem recursos para dar continuidade então mas isso está no nosso radar só queria deixar essa mensagem aqui para vocês que nós pretendemos abrir essa discussão nos territórios de produção nas redes que foram colocadas aqui temos essa preocupação fizemos todo esse processo baseado num diagnóstico Marconi Marconi nos ajudou muito nessa fase lá em 2020 todo esse processo as ações do plano estão baseadas nessas discussões e nesse diagnóstico feito com mais de 100 instituições mais ou menos Marconi que tentaram alguns aqui eu acho que participaram tentando ver exatamente as demandas mas não vai ficar por aí não vai ficar nesse processo online a gente pretende conversar com as pessoas nos territórios então só deixar essa mensagem aqui é agradecer por tanto que a gente vem construindo junto mesmo com toda dificuldade à distância e dizer Flávio só aproveitando meu tempo aqui no microfone que uma preocupação nesse diagnóstico que a gente vem detectando exatamente no trabalho com o pessoal da área urbana apesar de ter tido um avanço muito grande com a legislação aqui de 2018 a gente percebeu que não tem um órgão público que ficou com a responsabilidade de atuar efetivamente com esse público nós estamos trabalhando na política a agricultura vai trabalhar com esse público mas a gente percebe que para você implementar uma política pública você tem que ter um mapeamento e nesse ponto essa integração com os movimentos sociais com as instituições da sociedade vai ser fundamental para nos apontar essas experiências esse público que ainda está invisível para as políticas públicas então a gente vai ter que dar esse passo infelizmente a política avançou mas as instituições não avançaram então a política vai ter que prever esse passo para poder chegar nesse beneficiário muito obrigado Helga passa a palavra agora a Nicole agricultora de duas barras estamos chegando ao fim aqui dos inscritos para a gente passar para os encaminhamentos obrigado pela presença palavra sua obrigada fica mais à vontade em pé eu sou Nicole de Orzaf junto com o Mark e nós tocamos o sítio de Quaresmeres na região do Novo Friburgo e nosso sítio produz frutas e com esses doces orgânicos e nós somos responsáveis bom, a gente se sente responsável por sete famílias que são dependentes da nossa produção e eles sentem uma estabilidade com a nossa produção porque temos conseguido vender nossos produtos e esse aqui nós conseguimos através de muito trabalho com a preparação de todos mas também através de fundos que recebemos do governo os apoios então estamos otimistas que esse dinheiro vai poder ajudar a ter indivíduos como nós e nossas famílias que trabalham conosco e eu queria destacar uma coisa muito importante que o Nicomar falou sobre o desperdício de alimentos que tem alimentos que estão sendo perdidos nas roças e a gente até tenta diminuir isso com a nossa fabricação de doces mas a gente vê como os recursos não estão sendo bem aproveitados e falta um pouquinho de organização por isso então eu queria destacar muito como é importante ter uma vendas já produção já direcionada para venda específica como isso tem ajudado muito por exemplo se tem produção para instituições como alguém falou sobre hospitais que é um absurdo que hospitais estão servindo alimentos que não são saudáveis que isso é muito importante esse casamento e também eu queria destacar que tem um outro recurso muito importante que está sendo desperdiçado que é conhecimento dos produtores pois nós visitamos outros produtores no sistema da SPG essa semana e um dos assuntos muito falados foi como os produtores com muitas experiências de muitos anos de muita dedicação estão saindo da produção porque por vários fatores e geralmente tem a ver com conseguir vender os produtos então eu fico muito triste que as pessoas que já estão dentro desse movimento alternativo que estão tentando salvar vamos dizer o planeta que não está errado falar assim eles estão saindo porque simplesmente não estão conseguindo uma sustentabilidade pessoal então é muito importante segurar as pessoas que já tem essa informação tudo para que vai para frente que a gente não perde muito conhecimento e dedicação então não sei exatamente como fazer isso tem muitos assuntos importantes mas assim acho que tem que destacar muito canais de venda que são bem constantes e previsíveis porque é terrível produzir e depois não tem para onde botar a mercadoria então 11 e 10 para lançar agradeço muito a todos os participantes envolvidos obrigado Nicole agora o Jorge presidente do CENG antes de passar a palavra para o Jorge vou aproveitar e vou registrar e agradecer a presença da Renata Machado presidente do Conceia do Rinaldo Araújo conselheiro estadual também do Conceia quero registrar a presença da Lourdes assessora do deputado Carlos Mink quero também destacar aqui a presença do Aníbal Sérgio que é assessor da PESAGRO do Pedro Eduardo já falou o Pedrão já até falou aqui com a gente da assessoria da Mônica Francisco e vou lendo aqui os demais aqui na sequência então obrigado pela presença dos sindicatos engenheiros bom dia a todos bem Flávio Flávio e os demais deputados da comissão parabenizando pela audiência eu faço minhas palavras do Zé Teixeira da Cristina da Marina e do Pedro nessa questão do orçamento essa é uma questão fundamental essa discussão ela é antiga quer dizer dos recursos sendo disputados pelo movimento social pelas instituições que tem dificuldade orçamentária é uma discussão atual mas a gente já eu Marcelo presidente da Maté Flávio até tinha a gente fez um congresso do fórum de agrônomos eu não sou o presidente do CENG sou diretor do CENG mas a gente fez uma discussão muito importante participaram Marina participaram Marcelo participaram vários companheiros e companheiras discutindo até não sei se Marcelo trouxe essa discussão para a LERJ a criação de um fundo para a agricultura do estado talvez fosse uma discussão bastante importante trazer isso para a LERJ assim o Pedro eu fui conselheiro do FECAM sou conselheiro do CONEMA a gente discute lá no FECAM a gente via que a disputa por dinheiro lá no FECAM é terrível e às vezes já vinha coisa já ubricada a gente só tinha duas entidades da sociedade que são representantes que é a Pedema e a Firjan e o restante era do governo então a gente praticamente era voto vencido em muitas discussões que tinham lá no FECAM então eu acho que essa é uma discussão importante é a questão do orçamento o orçamento hoje tem uma ameaça de não pagar nem o pessoal se houver corte então quer dizer então uma luta para se manter o orçamento para se custar o pessoal é suportar o pagamento pessoal então a necessidade de ter esse recurso a mais para as instituições da agricultura poderem atuar então é uma discussão que a Alerte tem que entrar de cabeça nessa discussão e também essa proposta que o Marcelo tinha que nos trouxe na discussão com os agrônomos do Estado com relação e outro segmento do Estado que foi um congresso que não foi restrito a categoria essa discussão de um fundo para o setor então são as questões que eu queria reforçar que seriam importantes que foram colocadas aqui e que eu acho que ah, e uma questão que eu queria colocar para a Elga e para os demais para a Berna para o Nelson era dessa reunião da Câmara Técnica se pudesse ser híbrida que para outros pudessem acompanhar não sei se é possível mas vocês estudem essa possibilidade tá? Muito obrigado Obrigado Jorge passa a palavra agora para o Augusto da Bio e depois o último inscrito é o João Vito Bom dia meu nome é Augusto Real eu sou produtor de orgânico já há muitos anos sou fundador do Circuito Carioca de Feiras Orgânicas e participo dele até hoje eu queria sugerir uma diretriz para a aplicação dos recursos que servirá certamente de critério simples português mesmo para saber se foi bem usado basta multiplicar o número de pessoas que comem pelo número de pessoas que produz desde que os produtos sejam orgânicos agroecológicos se um só produzir para todo mundo comer é falso se um só comer para todo mundo produzir é inocuo se muitos produzem e muitos comem é sucesso obrigado obrigado Augusto e agora João Vitor da rede de agroecologia da UFRJ Oi primeiramente bom dia saudar o espaço aqui a todos que já falaram ouvi ótimas falas aqui e principalmente dos outros movimentos sociais meu nome é João Vitor Mendes eu sou do projeto Mutirão de Agroecologia Centro de Tecnologia Sociais da UFRJ que compõe a rede de agroecologia da UFRJ e também compõe o projeto Lupo liga pela universalização pela participação pública em políticas ambientais mais do que trazer algo plenamente inovador queria expandir um pouco das sugestões que já foram trazidas aqui primeiro ressaltando o caráter da agroecologia não só como um conjunto de ferramentas um conjunto de técnicas que podem sim levar a gente para o fortalecimento da soberania alimentar levar a gente de fato para a soberania alimentar isso não é só alimentar as pessoas mas é alimentar as pessoas bem com diversidade com diversidade nutricional com biodiversidade inclusive valorizando a variedade de alimentos que a gente tem aqui na Mata Atlântica que vale lembrar é um dos biomas mais ricos em espécies vegetais e animais e água no mundo todo então é importante ter esse caráter e tendo isso em mente e aproveitando a fala do companheiro Marcelo Sem da Nicole e do Mark que ressaltaram particularmente o conhecimento técnico dos agricultores dos artesãos dos pescadores também que o Peapo esteja que tenha um caráter de valorizar tanto o conhecimento técnico quanto a cultura e memória dos povos tanto marginais quanto tradicionais os povos que estão hoje se encontram em uma situação de maior palperização pela precarização do Estado das políticas públicas dos direitos sociais então queria trazer até como uma forma de a gente refletir eu moro no bairro do Pé Pequeno em Niterói e durante a pandemia eu me aventurei em conhecer mais os moradores do bairro que é um bairro periférico não chega a ser uma favela mas é periférico e conversando com os moradores de lá eu descobri uma coisa muito interessante que lá era repleto de nascentes algumas das quais tinham poços construídos na época da escravidão e até 30, 40 anos atrás antes de chegar a água encanada lá os moradores iam até os poços até as nascentes encanavam a água ou usavam para consumo próprio ou vendiam principalmente no bairro de Fátima isso então é interessante que o Pé Apo ao longo do tempo se construa também numa lógica de valorização dos conhecimentos técnicos em cima da agroecologia em cima da biodiversidade do ecossistema mas também que possa se construir num caráter de valorização do turismo de base social e comunitária ressaltando resguardando e valorizando a história local ressaltando esse caráter do nosso estado burguês de ter desmembrado não só o conhecimento dos povos mas também a sua memória para além disso eu queria também exaltar a fala da Helga no sentido de expandir as audiências públicas que elas possam ocorrer ao longo do estado todo não só na LERJ não só numa região central da cidade mas que busque realizar diversas audiências tanto em bairros regiões da região metropolitana mas também nas cidades mais do interior e por último também nessa lógica de valorização da subjetividade dos envolvidos que também o Pé Apo possa articular com movimentos de educação com os ambientes educacionais no sentido de a gente fortalecer uma política de educação para o estado do Rio de Janeiro que não seja só técnica não seja só voltada para o vestibular mas que além desse resgate valorização da memória da cultura numa concepção crítica mas que também seja transformadora e que seja prática que não seja uma educação fechada na sala de aula seja na universidade seja na escola mas que seja uma educação transformadora para a realidade material daqueles envolvidos seja no ambiente que for muito obrigado obrigado João Vitor gente a gente chegou ao término das inscrições vamos voltar aqui para a mesa para fazer os encaminhamentos eu quero retomar aqui a fala da Berna desde o seu início porque ela traz uma série de questões que eu queria trazer para a gente entender melhor aqui o objetivo desse encontro e pensar os encaminhamentos a gente tem no estado do Rio de Janeiro o parlamento em diálogo com os movimentos sociais em diálogo com a secretaria de agricultura em especial com a EMATER nos últimos anos construído alguns marcos de políticas públicas que são importantes cito com centralidade a PEAPO a Política Estadual de Agroecologia e Produção Orgânica cito também a Política de Agricultura Urbana que são políticas que ainda estão no papel mas que são fruto desse acúmulo coletivo então que trazem está lá na lei a PEAPO o fortalecimento da agroecologia não só como conjunto de técnicas mas como também novas formas de sociabilidade valorização de outras vivências de outros saberes dos movimentos sociais das populações tradicionais dos agricultores dos pescadores artesanais a gente tem conseguido avançar isso estava num processo de regulamentação que ia culminar num decreto e num plano estadual que ia vindo sendo conduzido através da Câmara Técnica através da EMATER da CEAP etc e a gente pouco tempo atrás foi procurado por um conjunto de movimentos olha a gente está preocupado de que só a regulamentação não basta por quê? porque hoje falta recursos hoje tem pouca política de agroecologia acontecendo de fato no estado do Rio de Janeiro e a gente não quer que a letra seja uma letra morta da lei a gente quer que seja um processo vivo então enquanto a Secretaria a EMATER a PESAGRO concluíam em diálogo através da Câmara e do Conselho esse processo de regulamentação da PEAP a gente pensou então vamos pensar como financiar essas políticas é claro que o debate do conjunto do orçamento é o debate mais importante a gente está o tempo inteiro fazendo isso a gente apresenta todo ano mais de 100 emendas e geralmente a gente perde e quando ganha o governo tem toda a mobilidade para fazer o que quer então a gente trouxe para o debate da PEAP uma experiência que eu tive recentemente no campo da saúde mental eu aprovei a política estadual de cofinanciamento da rede de atenção psicossocial a política era a letra morta porque o governo não praticava cofinanciamento a gente foi e atrelou a política de cofinanciamento da rede de atenção psicossocial a um percentual do fundo estadual de combate à pobreza esse percentual por ano giraria ao redor de 15 milhões a política foi tão bem sucedida que na previsão orçamentária para o ano que vem vão ser 70 milhões nos últimos quatro anos foram mais de 220 milhões mais de 50 milhões por ano ah, essa é uma fórmula que vai dar certo para todas as políticas provavelmente não mas para algumas políticas ela pode dar certo então o que a gente fez a gente pegou a PEAP e pensou como associar o financiamento da PEAP a um fundo e a gente no estado do Rio de Janeiro vive uma realidade algumas pessoas aqui falaram da dificuldade de acessar o FECAM é verdade o FECAM ele praticamente já é direcionado para o financiamento de algumas políticas específicas é super difícil aprovar projetos e ano após ano o FECAM está sendo investido somente cerca da metade do que ele de fato arrecada e o que acontece com o restante do dinheiro deixa de ser investido na área ambiental deixa de ser investido na área ambiental passa a ser dinheiro do tesouro até poucos anos atrás isso era feito e dava uma disputa judicial até que o governo aprovou uma emenda constitucional que fez uma desvinculação dos recursos não gastos do FECAM e hoje não tem mais disputa judicial o governo pega o que sobra e encaminha para outras áreas no ano seguinte então a gente viu dois elementos centrais que precisavam convergir um o financiamento da PEAPO que sintetiza uma série das preocupações que estão aqui dois um esforço para fazer o recurso do FECAM chegar na área ambiental e aí a gente vê na agroecologia uma perspectiva de síntese de um modelo de desenvolvimento que a gente acredita que gera emprego que ajuda a combater a fome promove justiça social que é ambientalmente centrado sustentável busca fazer essa produção harmônica e a gente conseguiu aprovar essa lei 9.822 de 1.022 para impulsionar isso a lei substitui a disputa do orçamento não a lei vai acabar com o processo de sucateamento da EMATER não aliás 6 anos atrás meu primeiro mandato eu tive que lutar muito aqui nessa casa com outros deputados para que EMATER e APESAG não fossem extintas e não fizessem programas de demissão voluntária nesses órgãos que ia acabar esvaziando de vez que não faz concurso se promove demissão por mais que seja voluntária e acabar de vez com o corpo técnico desses órgãos essas disputas continuam em aberto e a gente continua fazendo essas disputas que são centrais mas a gente tem um desafio que está colocado na nossa frente que é impulsionar a PEAPA fazer com que ela saia do papel que ela chegue na ponta chegue em quem está querendo produzir chegue em quem está com fome chegue nos diferentes territórios então quero até recolocar aqui a questão que eu coloquei com relação ao Rio Rural a gente tem acompanhado esse processo na descrição da Câmara Técnica e viu que o Rio Rural é a principal referência o que é um ponto importante porque é a principal experiência que o governo do estado desenvolveu nos últimos anos e eu não quero de forma alguma desconsiderar a importância dessa experiência ela é uma experiência válida estranho seria se não estivesse como referência principal do governo uma vez que ela é a política mais importante que o governo desenvolveu não só nos últimos anos mas nas últimas décadas aqui no estado do Rio de Janeiro do ponto de vista do fomento da agricultura o que eu estou querendo trazer é que existem diferentes vozes que tem sido importantes em todo esse processo que a gente tem construído de aprovação da PEAPO de aprovação da lei 9.822 que trazem para o nosso debate outras experiências também exitosas a Ecoforte é uma dela teve uma limitação foi um valor reduzido você pensa principalmente a referência nacional foi foi um valor reduzido mas foi uma experiência que onde aconteceu conseguiu mobilizar territórios transformar práticas e foi importante foram citadas aqui várias vezes por diferentes falas uma experiência recente que a gente teve no período da pandemia que foi com a Fiocruz a Fiocruz recebeu um dinheiro da LERJ para gastar em territórios em situação de vulnerabilidade de fome durante a pandemia e estimular iniciativas de combate à fome e à miséria no Estado a Fiocruz discutiu pensou que a melhor forma de fazer isso discutiu com a LERJ discutiu com o governo do Estado com as universidades era fazer o dinheiro chegar diretamente na ponta fez um processo de edital esses editais da Fiocruz eles foram tão transformadores em tantos territórios que a Fiocruz até agora gastou menos da metade do dinheiro e conseguiu contemplar dezenas de experiências e territórios como algumas que foram compartilhadas aqui então o que eu queria recolocar aqui acho que a minha fala junto a todos os presentes é que nenhum desafio está superado pode ter sido por prazo pode ter sido pelo que for mas na proposta orçamentária encaminhada para essa casa por ano que vem não consta a previsão que 2,5% do FECAM vai ser para o financiamento da PEAP então para o nosso primeiro desafio é fazer uma unidade para que isso conste para aprovar emendas que coloquem no orçamento do ano que vem que 2,5% da FECAM vai ser para respeitar a lei 9.822 de 2022 e fazer com que esse dinheiro chegue esse é o primeiro desafio e que ele esteja de fato associado aos marcos legais que estão estabelecidos na PEAP nesse sentido a conclusão também da regulamentação da PEAP também é uma tarefa importante que eu queria trazer aqui para todos nós da mesa então acho que nessa audiência pública todos os atores aqui presentes eu queria fazer esse chamado a unidade para que a gente faça pressão continue nessa luta para que de fato isso se concretize e aí eu ressalto não é um ano nós não estamos falando de 15, 18 ou 20 milhões de reais a depender de qual vai ser a arrecadação com o Royalty nós estamos falando de 15, 18 milhões de reais por ano todos os anos é para financiar uma política permanente isso não é uma emenda individual aliás aqui na Alerja tem até a previsão vão ser de 3 milhões para cada deputado por ano nós estamos falando de algo que seria inalcançável por emendas parlamentares individuais dos deputados nós estamos falando do financiamento de uma política que não é a disputa do conjunto do orçamento mas que é um passo bastante importante para a gente conseguir financiar hoje quanto que a gente tem de financiamento direcionado diretamente para a agroecologia no estado do Rio de Janeiro é só a gente pensar nisso a gente estaria falando de uma referência de 15 a 18 milhões por ano então esse é o primeiro ponto e a gente juntar forças para conseguir aprovar esse projeto segundo lugar o que eu queria também trazer aqui para dialogar com o subsecretário é a gente pensar e aí esse seminário que vai acontecer no final da semana é importante também esse conjunto de outras experiências então recolocando eu acho que cabem diferentes formatos nessa execução dessa política acho que cabem diferentes formatos e é importante que as diferenças de experiências exitosas sejam levadas em consideração então o que eu quero colocar para a EMATER para a Secretaria para a PESAGRO é que se leve em consideração não só o que foi a experiência do Rio Rural mas também o que foi a experiência da Ecoforte o que foi essa experiência recente aqui no estado do Rio de Janeiro promovida pela Fiocruz que fizeram com que a questão chegasse na ponta de uma forma extremamente transformadora e aqui foram trazidos relatos foram trazidas falas que eu não sei se se encaixariam num único formato de repente você fortalecer a experiência das feiras de repente você fortalecer um determinado território são experiências que talvez demandem diferentes formatos então eu gostaria de colocar isso e aí como forma de tentar vertebrar isso eu queria então sugerir eu não sei exatamente como é que está o formato do seminário mas sugerir que o seminário buscasse então ser aberto o suficiente para que essas diferentes experiências também fossem abarcadas avaliadas como possibilidades de se pensar a consolidação dessa política então o segundo ponto que eu queria colocar e isso até gostaria também de que a gente aqui do parlamento pudesse participar do seminário pudesse contribuir e que outros movimentos sociais que não estão necessariamente contemplados na atual formação da Câmara Técnica também pudessem estar presentes acho que esses seriam os dois principais encaminhamentos que eu tentaria sintetizar o debate por quê? porque obviamente tem um nível de profundidade que a gente não tem condições de tirar daqui que apareceram várias propostas que eu anotei vou sistematizar e encaminhar para Imater para Cedros mas que eu não tenho dúvida que vocês também anotaram buscando trazer diferentes questões que foram colocadas mas acho que talvez a forma seja garantir nessa reunião de trabalho essa diversidade de vozes e a outra é a gente garantir que isso seja aprovado então a gente nesse primeiro momento não chegou a convidar a Secretaria de Fazenda mas nós vamos fazer isso e vamos antes da aprovação do orçamento fazer um encontro também com a Secretaria de Fazenda para a gente garantir a aprovação desse recurso então eu repasso a palavra para vocês para a gente poder não estou sugerindo esses dois pactos principais da ampliação da participação dos movimentos sociais nessa reunião de trabalho e essa perspectiva de ampliação do horizonte do formato da maneira como se vai pensar a execução desses recursos e a aprovação dessas emendas não sei quantas foram aprovadas mas todo mundo que apresentou emendas do orçamento para garantir isso que a gente tente aglutinar fazer força assim como a gente fez na aprovação da lei que virou uma lei que é de autoria de mais de 20 deputados a gente quer também que na aprovação do orçamento da garantia desse recurso da concretização da lei isso também seja envolvendo o maior conjunto de atores então repasso a palavra para o subsecretário ver se a gente consegue fazer esses encaminhamentos e que possa sugerir também outros encaminhamentos complementares a esses que a gente sintetizou eu gostaria de começar parabenizando todas as falas o microfone está ligado aqui do subsecretário alô primeiro eu gostaria de começar parabenizando todas as falas falas cruciais tivemos uma pluralidade de ideias aqui que se interligam isso é muito importante e concordo com o deputado Flávio acho que realmente a gente tem que pensar nessa pluralidade agora nessa nossa política de desenvolvimento rural sustentável não dá temos que ir além hoje foi falado de agroecologia mas teve assunto aqui também em relação a regularização fundiária teve assunto também em relação a alimentação de hospitais então assim tem várias ideias que se interligam que são muito importantes e acho que realmente deputado nós temos que colocar todas na mesa todas no papel encaminhar para os cedros o nosso conselho tem que debater isso junto com a Câmara Técnica para juntos acho que essa pluralidade de ideias esse diálogo aqui que vai fazer realmente a construção valer a pena não só atender A, B mas atender o coletivo que eu acho que esse é o nosso trabalho agradecer por tudo e vai ter essa reunião de trabalho agora no dia 9 no dia 10 que vai ser fundamental para a gente dar mais um passo em relação ao PAP contem com a gente a gente está à disposição eu até conversei com algumas pessoas ali fora quando foi ao banheiro que eu dei meu cartão deixei meu telefone que estou à disposição para ouvir todas as ideias ideias que não foram faladas aqui que a gente quer realmente fazer essa construção da melhor maneira possível para todos nós para todo o coletivo que a agricultura merece a agroecologia merece então contem com a gente vou passar a palavra agora para a Emater para o nosso Marcelo Marcelo esse microfone está funcionando não? tá então Marcelo também muito obrigado pela presença e acho que a gente sintetiza nesses dois encaminhamentos propostas um pouco de como abarcar o conjunto de questões que apareceram aqui a gente tem lutado muito pela Emater eu fico sempre feliz quando a gente tem aqui um órgão público que é chefiado por também um profissional de carreira então quero só destacar aí a importância e agradecer a sua presença aqui conosco tá então eu também agradeço né a oportunidade de estar aqui né já está na nossa nosso norte aqui eu acho que está quando eu falei lá no início né já era era o sinal da vontade da Emater de estar conversando né com todos e colocando à disposição né a estrutura né pensando nessa em poder facilitar os trabalhos então está bem nessa linha a gente vai estar participando da reunião e vai estar atento tá para dar esses andamentos para facilitar também e colaborar com esses andamentos natural para a gente agradeço agradecemos muito né em nome da Secretaria e da Emater do Corpo Técnico dessa oportunidade de estar aqui colaborando né obrigado obrigado Marcelo é só sendo assim um pouco chato mas às vezes a chatice é importante para a gente já que a gente está aqui gastou tantas horas reunindo discutindo para não não deixar escapar um sentido de encaminhamento assim que eu estou sugerindo que assim na preparação aqui da audiência eu fui vendo o estado da arte né como é que estavam os debates como é que estavam as questões e aí foi quando eu me interei da né dessa reunião de trabalho para o seminário que foi feito agora no final da semana é o conjunto de questões estavam sendo levantadas vi que se fizeram inclusive uma espécie de um questionário né com questões para para balizar etc e aí nesse processo de escuta a gente teve essa essa avaliação né não só nossa mas um conjunto de atores que eu acho que mais ou menos expressaram aqui é de que estava muito direcionado né então o que eu estou tentando sugerir é uma abertura né do debate para essas outras experiências entendeu para essas outras questões outras formas que estão colocadas né que de forma nenhuma que de forma nenhuma exclui ou secundariza a centralidade do que já foi feito mas que busca é dar uma ampliada né então eu queria só ser bem bem direto porque eu acho que a gente aqui construindo uma unidade importante né para que essa coisa avance e a gente não pode então é não se entender né é importante que o entendimento seja bastante é claro direto objetivo né e a gente vê como a gente tem uma questão de prazo não só da aprovação do orçamento mas também da execução né a gente sabe que se a a secretaria em matéria só tiver condições de apresentar uma proposta em abril já vai ter perdido meio ano né praticamente não sei o que vai perder vai perder o mínimo metade dos recursos a gente já sabe que vai ser assim porque mesmo que estiver apostos em primeiro de janeiro vai ser uma batalha né como o Nelson colocou para que o orçamento vire financeiro para que o financeiro né consiga de fato ser executado é mas mesmo sabendo dessa questão do prazo a gente tem essa questão que tem aparecido muito em todos os diálogos que a gente tem promovido então eu queria só reiterar né essa necessidade de ampliação é Nelson tem outro microfone sem fio dá para usar isso aí o Flávio da nossa parte da organização eu só não queria que passasse uma ideia como se a gente não estivesse ouvindo as pessoas essa oportunidade não só um minutinho só um minutinho só um minutinho eu quero só dizer que não era esse o meu objetivo porque isso tudo eu não sei como as coisas foram faladas para você mas eu acho eu estou espantado porque isso tudo está sendo respeitado ouvir as pessoas essa discussão o que nós fizemos foram foram alguns questionários onde as pessoas poderiam vir com as propostas e falar eu acho que deve ser assim eu acho que deve ser dessa maneira então está sempre isso isso é uma discussão como a Helga falou tem mais de 20 entidades participando então eu acho que a condução que está sendo dada a essa discussão ela está sendo muito democrática e muito aberta eu não abro mão desse tipo de visão eu acho que eu não sei como é que está sendo a coisa falada para você parece que está sendo ah não você precisa fazer uma audiência para se falar eu quero propor que seja aberto pelo amor de Deus a discussão tem mais de dois anos essa discussão está sendo construído a audiência não é para falar não eu sei eu estou falando a gente está nessa discussão de como é que vai ser como é que vai ser operacionalização tudo está sendo muito debatido e franqueado a participação de todos a outra coisa que eu gostaria de falar Flávio também que eu acho que deve ser colocado é que essa quando nós identificamos a ausência de recursos que assegurasse a execução da política pública fomos nós que falamos com você também foi uma iniciativa nossa você fez aquela sugestão da questão do IPVA você entendeu então essas coisas todas a gente está participando com você de uma maneira bastante integrada interativa então tudo que nós estamos fazendo é aberto é discutido e essa reunião de nove e dez por exemplo ela não é a reunião final ela é um início de uma grande discussão porque ali vai se montar a minuta porque nem minuta tem de proposta nós estamos querendo construir isso há muito tempo a gente não consegue aí nós falamos que vai ser essa reunião presencial nove e dez para tentar formatar uma proposta para discutir no campo ou você eu não vou fazer nenhuma execução de política pública claro se a gente estiver à frente disso sem ouvir os produtores jamais isso aconteceu jamais isso vai acontecer não vai acontecer quando a gente estiver à frente desse projeto não vai mas eu vou ouvir todos não vou ouvir uma parte desses produtores nós temos uma massa de produtores que participaram com a gente que tem que ser ouvido e muita coisa daquilo que a gente acha que é verdade quando a gente se deparar com uma discussão lá no campo pode ter modificações eles vão falar isso aqui está errado isso aqui não está legal isso aqui pode ser modificado é isso que nós queremos mas isso nem isso nós temos hoje para discutir porque a gente não consegue se entender como é que a gente está se propondo a trabalhar naqueles 17 itens então eu só gostaria de deixar claro isso fica muito chato para a gente que está trabalhando nisso para dar uma ideia parece que a gente está fazendo uma coisa meio fechada de clubinho ou direcionado isso é mentira vai me desculpar é uma mentira muito grande é um desrespeito ao trabalho que a gente está fazendo eu não vi ninguém aqui falar isso eu não vi ninguém aqui falar que vocês estão fazendo coisa fechada você acabou de falar que era direcionado fez perguntas direcionadas Nelson você fez um questionário com perguntas direcionadas ou não fez você precisa você fez um questionário com perguntas direcionadas eu não estou perguntando se é montado com a berna por você não leva para um aspecto individual Nelson você está viajando desculpa a palavra eu falei que foi feito um questionário com perguntas direcionadas e que me pareceu gente desculpa eu sou da área da sociologia a gente costuma trabalhar com questionários existem perguntas abertas e perguntas direcionadas perguntas direcionadas são perguntas onde você quer uma resposta sim ou não público ou privado que isso A B ou C não é assim não é assim gente então pelo que eu vi do questionário essa foi a avaliação que eu fiz você não conversou com a gente não chamou a gente eu chamei a audiência pública Nelson que a gente está discutindo vai ter uma reunião vai ter uma reunião agora quinta e sexta o Nelson vai ter uma reunião quinta e sexta onde a gente vai poder debater isso com mais tranquilidade a questão do uso do recurso fecão a gente se falava por que você não falou com a gente a mesma coisa a gente está se falando quantas vezes eu conversei com os movimentos sociais quantas vezes eu conversei com você e quantas vezes a gente conversou junto nenhuma eu não estou entendendo esse mal estar da gente fazer a conversa todo mundo junto é mal estar é um mal estar você está colocando palavras na minha boca que eu não falei em nenhum momento eu falei que vocês fizeram coisa de clubinho em nenhum momento eu falei que vocês fizeram coisas direcionadas para ninguém é até um desrespeito você vir aqui no parlamento falar isso para mim é um desrespeito em nenhum momento eu falei que você estava fazendo coisa direcionada para ninguém eu falei perguntas direcionadas você pode até discordar que a pergunta seja direcionada agora transformar uma fala sobre perguntas direcionadas em dizer que eu falei que vocês estão fazendo algo direcionado pelo amor de Deus pelo amor de Deus a gente está num esforço aqui que envolve diferentes atores dos movimentos sociais diferentes órgãos do governo diferentes parlamentares parlamentar do governo parlamentar da oposição estamos conseguindo dialogar com todo mundo que tem algum interesse da agricultura eu e você a gente vinha conversando quanto tempo sobre a necessidade de buscar uma política de financiamento pensamos no IPVA pensamos outras formas até que depois a gente chegou na elaboração do FECAM então pronto então é um diálogo que é multifacetado a única coisa que eu estou colocando aqui é que chegou para a gente a gente analisou também olhou concordou de que esse diálogo multifacetado pode ser um pouco mais aberto um pouco mais aberto em qual sentido no sentido de fazer com que os diferentes atores tenham mais capacidade de levar contribuições eu entendo que quem está na ponta para executar eu mesmo falei disso aqui reconheci aqui secretário que vocês tem prazo que não pode chegar ah então vamos fazer um processo que nós vamos finalizar em abril porque aí já perdeu metade do ano tenho consciência disso e entendo o papel que vocês tem que fazer de direcionar inclusive para fazer a coisa caminhar então o que eu estou colocando é que a gente tem uma relação dialógica de diálogo que estou sugerindo que neste momento seja um pouco mais aberta para que as diferentes contribuições sejam feitas e que vocês possam depois ir dissecando direcionando indo nos territórios e fazendo então não tem nenhuma 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 afirmação insinuação de direcionamento de forma alguma eu não falei isso ninguém aqui falou isso nenhuma fala do plenário falou isso e eu queria reiterar isso então sendo bastante objetivo o que a gente estou tentando sugerir em termos de metodologia é que vocês estão se preparando para construir uma reunião de trabalho é que vocês pensem como que os atores que não estão contemplados ou que estão contemplados não sei como é que vai ser a metodologia quem é suplente vai poder participar da mesma forma vocês imaginam votar não votar eu não sei nada disso eu não estou colocando o que eu estou colocando é tem diferentes contribuições que estão pensando como chegar ao resultado final do trabalho que vocês coordenam que vocês vão coordenar como abrir para que essas contribuições cheguem coloquei duas perspectivas uma pensando se atores que não estão atualmente na câmara técnica também podem participar e dois pensando que outras contribuições que não estejam diretamente relacionadas naquele guia que vocês já fizeram como que elas poderiam aparecer foi só isso que eu propus só isso né se eu dei a entender alguma coisa diferente disso eu não sei aonde mas foi só isso por que eu falei isso porque isso chegou até mim por diferentes atores esse aí é o ponto né e não acho que quando o agente público ele é cobrado né isso faz parte do nosso papel eu sou deputado vivo sendo cobrado sexta-feira eu recebi uma mensagem de um grupo de uma pessoa estava falando deputado Flávio Serafini acabou de ser eleito então responde mais minhas mensagens aí eu liguei para minha assessoria procura lá quando que essa pessoa aqui mandou uma mensagem para a gente que a gente não respondeu eu fui ver tinha me mandado uma mensagem não fazia nem seis horas fazia nem seis horas tinha mandado uma mensagem e já estava nos grupos falando que o Flávio Serafini não respondia as mensagens a gente que é do poder público que está em funções de coordenação de chefia respondendo a gente está submetido às críticas eu estou tentando colocar elementos para contribuir com esse debate para que ele seja o mais aberto possível por que? porque eu quero que ele dê certo eu quero que ele seja potente eu quero que a gente termine daqui a cinco, seis anos no Rio de Janeiro e faça uma avaliação desse ciclo e veja como fortalecemos a agricultura como esse processo ajudou a combater a fome no estado do Rio de Janeiro como que a gente tem conseguido fortalecer inclusive os nossos órgãos a Elka falou que no primeiro momento teve um impedimento eleitoral e depois passou a ter um impedimento estrutural para dar continuidade a esses debates que a gente possa sair desse processo conseguindo superar isso mostrando que a agricultura do Rio de Janeiro é forte é uma agricultura prioritariamente preponderantemente familiar que tem que ser fortalecida que tem que estar nos assentamentos que tem que estar nos diferentes territórios então a sugestão que a gente fez de encaminhamento foi essa se gerou margem para algum outro entendimento eu peço desculpas mas não foi o que eu falei e junto com isso também a gente continuar nesse diálogo permanente para que a gente possa aprovar esse orçamento aqui no estado do Rio de Janeiro quero destacar eu conversei isso com todo mundo que eu dialoguei nesse período obviamente existe uma disputa orçamentária esse dinheiro ele não vai pelo ralo ele vai para outras áreas ele não vai para o ralo ele não desaparece ele vai para outras áreas e o que a gente está lutando é para que ele fique na agricultura para que ele fique na agroecologia então os encaminhamentos são esses eu não sei então se feitos os esclarecimentos seus e meus se fica alguma divergência ou se a gente pode caminhar com esses entendimentos não eu acho eu acho que a gente pode fazer então dois momentos se você me permitir a gente faz a reunião que já está agendada com os atores já agendados todo mundo organizado com as pessoas que estão trabalhando já fizeram as suas propostas e depois faz uma outra coisa mais aberta antes de ir para o campo até para validar você pode fazer o que não pode agora é que já está tudo organizado tudo direcionado para se fazer uma reunião e as pessoas já estão trabalhando em cima disso com uma estrutura já montada e organizada para um número X de pessoas e agora de repente mudar em cima da hora eu acho que não é legal isso é um desrespeito a todo mundo que está trabalhando nisso há muito tempo então a gente pode fazer dois momentos pode fazer três pode fazer quatro pode fazer quantos você quiser o que não pode é chamar uma reunião que está um processo que está sendo construído de forma aberta e democrática como se fosse uma coisa meio fechada isso não pode Flávio não estou falando que é você não Flávio estou falando a queixa que chegou a você você que está também interpretando mal eu estou falando a queixa que está chegando a você está equivocada nunca foi nunca se pensou em fazer reuniões fechadas sempre foi mais aberto ouvindo todo mundo foi a Cristina está aqui da bio tem várias pessoas várias entidades aqui a gente abriu o máximo que pode fazer para poder só que tem uma hora que você não pode já os braços não consegue mais você tem que começar a funilar para sair alguma coisa porque a gente precisa de um documento feito para apresentar principalmente para os produtores coisa que nós não temos ainda esse documento feito vai ser nós estamos pensando dessa maneira então é isso que eu acho que pode ser feito então hoje não é porque só complementando a proposta do Nelson o segundo momento gente como a gente está dentro de um de um órgão de controle social a dinâmica é uma conferência entendeu a metodologia usada enquanto controle social para alargar está aqui Rosinha está aqui a Renata Machado qualquer órgão de controle social quando ele alarga a discussão é marcada uma conferência então a metodologia eu não sei se a gente tem tempo de realizar uma conferência não mas o pessoal do Fórum Brasileiro por exemplo fez conferência o ano inteiro quando o Conceia foi instituído as pessoas criaram um mecanismo não deixaram de discutir entendeu mas um órgão de controle social a metodologia para ampliar para alargar essa discussão são conferências boa acho que é bom não fundamental é fundamental eu acho só que no meio do caminho vai ter que pensar um espaço intermediário entre essa reunião de trabalho e a conferência eu imagino que vai ter que pensar outras ações porque tem um prazo tem um qual é o prazo o ano termina daqui a seis semanas sete semanas e a gente precisa que no ano que vem já tenha alguma coisa pronta para a secretaria começar o ano de fato com capacidade de fazer esse recurso senão enquanto a gente estiver discutindo a secretaria vai fazer uma fórmula para conseguir aplicar o recurso da cabeça deles eles são os governantes então a gente precisa então a gente faz esse encaminhamento a gente vai ter essa reunião de trabalho depois a gente podia ter algo um pouco mais aberto no sentido de um seminário e pensa a preparação de uma conferência para o ano que vem que eu acho que seria um grande marco para o Rio de Janeiro para fortalecer as políticas agroecológicas acho que a gente fecha esse calendário e bom e vamos continuar lutando eu quero destacar o que eu tenho falado sempre esse dinheiro que a gente está discutindo está trazendo sugestão ele ainda não está ganho a gente já deu alguns passos para ganhá-lo mas agora a aprovação do orçamento vai ser um passo importante é importante inclusive ter mobilização no dia a gente espera que até o dia os acordos já estejam fechados e ele já esteja mais ou menos garantido mas a gente não sabe como é que vai ser é importante todo mundo se manter mobilizado geralmente a votação do orçamento se dá mais ou menos no término da primeira quinzena de dezembro início da segunda quinzena todo mundo está atento para quando a gente votar o orçamento se a gente não tiver conseguido avançar por um acordo ter mobilização para esse dinheiro chegar na agricultura chegar na agricultura familiar chegar na agroecologia tá bom? então eu queria mais uma vez agradecer aos deputados Jair Bittencourt e Valdo Seaza que tocam aqui a comissão de agricultura dessa casa e junto com a gente organizaram esse espaço quero agradecer a presença do subsecretário da PESAGRO da EMATER da ARG da CEDROS da Câmara Técnica do MPA do MST de cada movimento da BIO de cada movimento social que está aqui presente conosco dos pescadores de Santa Cruz e reiterar dos agricultores do Instituto Metropolitano e reiterar vamos continuar atuando coletivamente para fortalecer a agroecologia a agricultura familiar a produção orgânica e o desenvolvimento rural sustentável no estado do Rio de Janeiro vamos juntos gente boa tarde a todos está encerrada a nossa audiência pública do Instituto Metropolitano do Instituto Metropolitano